Bom, o CERN, todo mundo já ouviu falar do CERN aqui em números rápidos, foi criado em 1954, hoje em dia são 22 Estados-membros, tem mantido esse número de funcionários contratados pelo CERN com salário invejável, que são de 2.500, o número de cientistas e engenheiros é em torno de 12.000, essas nacionalidades aí variam de vez em quando, porque tem país que se junta, que se divide, que é tudo mais, então o número de nacionalidades e de países varia um pouco, mas está dentro do erro estatístico. Bom, aqui é onde está o anel do LHC, vocês também já cansaram de ver isso, na verdade o CERN, onde estão os prédios, onde está o hotel, a cantina, as salas também, onde a gente fica e tudo mais, está aqui, desse lado, desse pedaço aqui, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui é a fronteira com a França, na prática você sai da entrada central do CERN, anda 200 metros à esquerda, você cruza a fronteira, o Atlas fica literalmente atravessando a rua, você sai pela entrada principal do CERN, você atravessa a rua, você está no Atlas, o que é muito prático. O LHCB, ele já fica do lado francês, atrás de um supermercado enorme, que chama Leclerc, ele era, que era o mesmo lugar que o experimento DELF, hoje em dia o DELF é um museu, então na verdade, na frente você tem o DELF, a parte central do DELF e aí você tem um separado na parte de trás, que está instalado, o LHCB, o Alice está no mesmo lugar onde estava o experimento L3 do LEP e o CMS que ocupou um outro buraco do túnel. Para quem não estava aqui na palestra ou não ouviu, o LHC foi construído no túnel onde estava o LEP por questões várias, incluindo economia de verba. Bom, vocês viram aqui o sistema de aceleradores do CERN, eu vou passar um filminho. Como vocês viram, na verdade o LHC não é um acelerador, ele é um complexo de aceleradores e na verdade esse complexo de aceleradores é, ele vai usando o acelerador mais antigo que tinha no CERN, que vai sendo usado como pré-acelerador do pré-acelerador do pré-acelerador. Então, quando os prótons entram no LHC, eles já estão com uma energia de 450 GFs. O que que acontece? Isso daí não está pichado no túnel não, isso é só do desenhinho, mas eu sou uma das que é a favor de que fosse pichado. As bandeiras estão de verdade. Claro que isso é um desenho animado, a gente tem os prótons andando aí, colocados só com os três quartos lá dentro, um vindo de cada lado e colidindo no centro do detetor. Esse é um detetor genérico, vocês estão vendo que o detetor é um cilindro, na verdade são vários cilindros concêntricos e a gente tem essa interação em partículas que saem para todos os lados. Importante a gente ter isso em mente, porque isso vai ser o ponto principal de tudo que a gente vai estudar e de tudo que a gente vai querer fazer. Bom, parou? Acabou? Aí, beleza. Voltando para a minha apresentação. Aqui. Ih, perdi. Vai. Aqui. Vai. Bom, enquanto eu falo. Por que um sistema de aceleradores? Porque com isso você economiza na hora de construir o acelerador mais novo. Além disso, você tem todos os aceleradores mais antigos, sempre em dia, com uma manutenção perfeita, com eletrônica melhor, com tudo isso daí. E, além disso, você pode, com o mesmo sistema de aceleradores e praticamente com a mesma verba de manutenção, gerar feixes de partículas com energias que não são as energias do LHC. Então, o CERN também tem outras divisões, por exemplo, a parte que gera o feixe de neutrinos, que nem o Hélio já falou, tem a parte que vai fazer aquela desaceleração para fazer o anti-hidrogênio, para fazer toda essa parte. Tem esse setor, tem esse setor aqui do Isolde, que é dedicado ao desenvolvimento de novos materiais. Também tem todo um pessoal de física de matéria condensada, de física dos materiais trabalhando ali. Tem uma parte para física médica, desenvolvimento de detetores de física médica. Os próprios testes dos detetores e futuros detetores também são feitos aí. Então, com o mesmo sistema, com a mesma logística, você acaba atendendo um espectro de estudo em física, de trabalho em física, muito maior do que aquele que está pensado, em princípio, só para o LHC. Claro que o LHC é, digamos assim, a parte principal, talvez a parte maior do trabalho científico do CERN, mas tem uma parte não LHC também, que é muito grande, que é muito importante em termos de contribuição científica e de estudos científicos. Bom, o que é o IPP-OG? Na verdade, é uma rede de cientistas, mas também tem professores, tem pessoas especializadas em comunicação, jornalistas ou não. E a ideia é exatamente ter uma organização internacional voltada realmente para divulgação científica e desenvolvimento de várias técnicas, de levar essa. E, especificamente, o Masterclass, que é o que deu origem ao IPP-OG, na verdade, a coordenação mundial dele é da UTA, BILO, ela é alemã, ela é da Universidade de Dresden. E, aos poucos, foi se juntando o Kenneth Sessayor, que, na verdade, é o coordenador dessa rede, a QuarkNet. A QuarkNet foi uma rede criada por físicos americanos com o intuito de melhorar o ensino de ciências nas escolas públicas dos Estados Unidos. Então, vocês vão ver que tudo do Masterclass, que tudo que é ligado à parte internacional do Masterclass, ela é traduzida para várias línguas. O QuarkNet, não. Ele é específico em inglês, porque ele é voltado, inclusive, para levar às escolas americanas, que são em espanhol, a Hispanic School, a que aprenda também a trabalhar, a ler inglês fluentemente. Então, ela é especificamente em inglês. Tem várias páginas na internet e tudo mais, é uma rede muito boa, tem informação muito boa, ela é ótima. O QuarkNet é um professor aposentado da Universidade, se eu não me engano, não sei se é a Universidade de Chicago ou da Northern Illinois, agora eu esqueci. Os dois, tanto a Uta quanto o QuarkNet, são, assim, dois amores de pessoa. Bom, como é que começou o Masterclass? Na verdade, começou antes, tá? Década de 90, o Eric, o Eric Nuhansson era do Delphi. E aí, ele começou a falar, olha, é um absurdo que a gente tem... Suécia é um dos países fundadores do CERN. E a gente não tem nenhum curso de graduação de física, o ano não sai sem saber o que é o CERN. Se ele não se interessar por física de partículas, ele não tem uma única disciplina no curso que contou para ele o que é o CERN, sabe? Então, ele vai para a escola para dar aula depois e o aluno perguntar o que é o CERN, ele não sabe dizer o que é. Então, ele criou uma disciplina que ele chamou de Hands on CERN, daí eu pôr a mão na massa, aonde ele pediu para o Delphi disponibilizar uma série de eventos. Os eventos dos experimentos são propriedade dos experimentos. Então, assim, você não disponibiliza o evento de repente. O grande feito do Open Data foi isso, foi você convencer os experimentos a pegar uma parte dos eventos e torná-los públicos para uso geral, né? Então, ele veio, propôs para o experimento que liberasse um certo número de eventos, criou uma disciplina que começou sendo optativa e depois se tornou uma disciplina obrigatória de dois semestres. E os melhores alunos nessa disciplina ganhavam três meses de estadia no CERN. Bom, eu trabalhava no Delphi também, então nós fomos, eu fui um dos ratinhos de laboratório do Hands on CERN, de testar com a gente o que a gente achava, como é que estava e tudo mais. E ele já fez as páginas na internet e ele fez bilíngue, ele fez em sueco e em inglês. Exatamente com a história de fazer o aluno se habituar a trabalhar em inglês, porque ciência você está sempre usando em inglês. No final dos anos 90, ali 96, 97, o Reino Unido começou com as masterclasses. Então, para os alunos do último ano do ensino médio, eles começaram a ter umas aulas uma vez por semana, que eram cientistas indo às escolas e dando palestras sobre assuntos de ponta, daí o masterclasses. E era a disciplina, como eu brinquei com ele, que todo aluno pediu adeus, porque se ele sentasse lá e dormisse a aula inteira, ele tinha 10 no final do ano. Porque eles diziam o seguinte, o aluno acaba o ensino médio ou qualquer que seja, não necessariamente ele vai para um curso universitário tecnológico. E aí ele sabe o ignorante do mundo em que ele vive, porque ele não sabe o que é uma TV a plasma, ele não sabe o que é nanotecnologia, ele não sabe o que é o PET scan, ele não tem noção do mundo que ele vive, ele não tem noção da tecnologia que ele está usando aí, que ele está tropeçando todos os dias. Então, pelo menos para dar essa informação geral. Quando chegou em 2005, no ano internacional da física, a comunidade europeia chegou para o CERN e disse assim, bom, ano internacional da física, vocês têm obrigação moral e religiosa de contar para o mundo o que vocês fazem. E eles juntaram o rei John CERN com masterclasses do Reino Unido e fizeram o masterclass. E assim foram, a gente bota os dois juntos. Então, a gente começou analisando os eventos do DELF, até porque em 2005 não tinha nem dado do LHC. Bom, a coisa deu tão certa que em 2006 todo mundo falou, repete, porque foi muito boa. Em 2007, já tinha Estados Unidos reclamando de como é que vocês fazem um negócio legal desses e não falam nada para a gente. Ah, mas é só europeu, mas a gente está no CERN. De Estados Unidos, Japão. E quando começou a ter todas essas reclamações, eles começaram a entrar em contato com os líderes de pesquisa dos diferentes países que estavam no CERN. E se o pessoal não tinha interesse em participar do masterclasses, incluindo o Santoro. O Santoro chega lá, início de 2007, olha, tem um negócio legal, não sei o que vocês não querem fazer. A gente não. Porque é muito trabalho, a gente já tem muita coisa para fazer. Tá bom. Aí, se vocês conhecerem o Santoro, vocês vão perceber que você tem sempre duas opções na vida. Você concorda com ele e concorda com ele. Então, em 2007, em dezembro, ele colocou a gente no masterclass. Em 2007, em janeiro, a gente começou. Bom, várias pessoas me disseram que era uma roubada a gente fazer isso. E eu sou extremamente grata dele ter me metido nessa roubada, né? Mas, aí, em... Eu errei o erro. Eu errei o ano, desculpa. Não é 97. É 2007, eles já começam a falar em criar o EPPOG. O órgão europeu ligado à comunidade europeia para lidar com divulgação científica. Para não ser só o CERN. Porque no momento que entrou os Estados Unidos, automaticamente entrava o Fermilab. E aí, entrou o pessoal da QuarkNet, que achou ótimo estar ligado com uma coisa, com uma atividade desse tipo. Bom, o que acontece? Ai, eu pulei aqui. Tá. Do... Eu pulei minha... Aqui. Da... De 2011, 2012, a coisa vai muito além de comunidade europeia. Então, já tinha gente, tinha Japão, tinha Estados Unidos, tinha Canadá, tinha Austrália, né? Tinha Nova Zelândia. Então, tinha país do mundo inteiro. Então, o pessoal do EPPOG vira um IPPOG e aí vira um órgão não europeu, vira um órgão internacional. Mesmo, o Brasil faz. E aí, além do CERN e do Fermilab, também entra o DESE, que é em Hamburgo. Tá? O Brasil faz parte do EPPOG desde o ano passado. Então, tem uma pequena taxa para pagar, que é pouca coisa. O representante do Brasil é o Marcelo Munhoz, que é um professor da USP, que está no experimento. A Liz, que foi quem propôs a entrada do Brasil. Ele negociou tudo. A UTA teve aqui no Brasil em 2016. Ele já conversou com ela. Ela ajudou a gente a agilizar as coisas. E tem o site do IPPOG. Depois eu passo todos esses sites para todo mundo que quiser. Vocês me mandam um e-mail. Tá com todas as informações. Então, tem coisas que estão em inglês, que não vão ser traduzidas. Tem coisas que vão ser traduzidas. A gente tem página no Facebook. Se alguém tiver interesse, tem a página internacional também do IPPOG. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão ele me mata, que eu vou ficar falando cinco horas aqui, não uma hora e meia. Então, eu não vou falar rapidamente daqui. A gente começou em 2008, janeiro de 2008, graças ao Santoro. A gente começou na UERJ e em São Paulo no IFT, no SPV, se não pode falar IFT. Eles começaram também, e a gente começou analisando eventos do DELF. E foi até 2012, quando o Atlas liberou os eventos do LHC, eventos do experimento, para a gente poder analisar. Aí era só o Atlas. Por que o Atlas foi o primeiro que liberou? Porque o Eric Johansson, que fez o hands on CERN, era membro do Atlas, continua sendo. Então, ele que chegou e disse, não, mas tem que liberar. Então, toda essa parte de divulgação científica, vocês vão ver que o Atlas acabou fazendo o primeiro. Porque tem o Eric lá, fazendo a maior pressão para sair. E não é coincidência, ele realmente briga muito, ele de hoje em dia já é aposentado, já é um senhor de quase 80 anos de idade. Mas ele briga muito com isso, da importância da divulgação científica e de se levar a isso, tornar o mais público possível tudo isso que é feito lá bem. Até para deixar claro por que se investe lá e qual a importância de tudo. A isso não, assim, só quando aparecem grandes marcos, que nem foi a internet, mas quando, no dia a dia mesmo, as pequenas coisas que vão surgindo e que são importantes para todo mundo. Bom, aos poucos isso foi crescendo. Em 2012, o pessoal de Lavras foi lá para a UERJ para ver como é que era o Masterclass. Em 2016, eles começaram a fazer em Lavras mesmo. Aos poucos, a gente foi unindo mais e mais pessoas. Em 2015, a gente fez a Lichep em Manaus e fez um Masterclass. Lá também, a Lichep foi feita na Universidade do Estado do Amazonas, mas a Universidade Luterana até mandou um pessoal lá também para participar das atividades. Depois eu fui na universidade dar uma pequena palestra para o pessoal administrativo da universidade. Aos poucos tem crescido. A gente tem Natal entrando nisso, a gente teve Fortaleza entrando desde 2016, também graças ao contato do Santório. Para a gente ter um pequeno mapa aí de onde a gente tem o Masterclass hoje em dia, a gente tem tentativas. Normalmente, a gente tem uma pessoa por estado, um ou dois físicos por estado de universidade desse estado, controlando, organizando as coisas para sair o Masterclass. Então, assim, São Paulo tem um jeito de organizar as coisas, que é, eles acham melhor que os professores de ensino médio vão até lá, façam o Masterclass uma ou duas vezes e depois organizem isso sozinhos no seu estado. Então, o que eu tenho feito com Natal, com Fortaleza, com Lavras é o contrário, eu vou. E aí eu faço Masterclass com eles, porque eu acho que aí eu atinjo mais pessoas do que a pessoa que não conhece nada sobre física de partículas, que vem e pega toda essa coisa. E é claro que toda essa organização, tudo isso, ela é feita ao longo do ano, com a gente discutindo. Ainda bem que tem internet, WhatsApp e tudo isso para a gente discutir e ver como é que organiza as palestras, como é que organiza tudo isso daí. Então, a gente tem algumas tentativas, que nem Curitiba, que fez só dois anos, Uberaba, que fez um ano só. E tem iniciativas aqui. E tem iniciativas que têm tido continuidade, ainda bem, e tem ido lá. A gente hoje em dia tem Masterclass dos quatro experimentos do LHC, tem a UFRJ, a gente na UERJ faz o Atlas e o CMS, o UFRJ, eles fazem o LHCB, junto com o CBPF. São Paulo, tem o pessoal da UNESP, da UFABC, que faz o CMS, tem a USP, que faz o Alice e o Atlas. Na USP, eles também estão, além de eles fazerem o Masterclass, eles fazem uma conexão. Todo ano, em julho, a USP tem o USP Escola, durante as férias de julho, para os professores. Então, eles já fazem uma conexão entre o Masterclass, que faz em março, e faz uma conexão de explicar mais coisas, de discutir mais coisas durante o USP Escola, que tem um período maior, para poder mostrar e discutir essas coisas, que é muito legal. E o pessoal da USP também, o bom é que eles estão junto com o pessoal do Ensino de Física, ali, desde o começo. Então, eles desenvolvem um trabalho ali, para a par, com o pessoal do Ensino de Física, de levar para as escolas também, participantes do USP Escola, como palestra e como atividade durante o ano inteiro. Bom, o Natal, que tem o Instituto Federal e a UFRN também, e o Ceará, que, na verdade, foi envolvendo todo mundo aqui. No Ceará, na verdade, o Masterclass é parte de um congresso que chama From Micro to Macro, que foi criado, porque eles têm um grupo de astrônomos amadores dentro do IEF, e ele foi criado para comemorar o Dia Internacional do Astrônomo, que é 4 de dezembro. Então, a gente, dentro do From Micro to Macro, que a gente faz o Masterclass, que os alunos adoraram e acharam que tinha tudo a ver, e a gente incluiu como uma. Bom, além disso, o Masterclass, ele tem uma reunião por videoconferência. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Eu acabei mudando a ordem dos slides, desculpa. Organização das atividades, o CERN sugere que seja um dia. O que o CERN faz? O CERN pega, assim, esses ônibus de viagem, pega todos os alunos do último ano do que seria o nosso ensino médio, leva para o CERN. 8 horas da manhã tem café da manhã, o pessoal já senta, já conversa com os físicos, aí anda pelo CERN, conhece o CERN, conhece os detetores, vai lá para o Pé de 33, vê os detetores e tudo mais. Aí começa a ter palestra, 10h30 tem coffee break, o coffee break já é para fazer perguntas para os físicos. Tem mais palestra, meio dia tem almoço, lá no restaurante 1, já também junto com os físicos para ir discutindo tudo isso. Parte da tarde tem análise dos eventos, 5 horas da tarde tem reunião por videoconferência. Essa videoconferência, ela é feita com os diversos países que participam do Masterclass. São 5 a 8 países por dia, porque o sistema da videoconferência não aguenta mais gente. Então, assim, as videoconferências são realizadas em fevereiro e março. Para a gente no Brasil é março, porque fevereiro é época de carnaval, não dá para você ficar marcando videoconferência e tem escola que começa a aula depois do carnaval, e aí não dá certo. O que acontece? Março não é o melhor período para a gente fazer atividades desse tipo para a escola, porque está começando, principalmente se você pega os alunos do último ano, eles estão preocupados com vestibular, com Enem, com não sei mais o quê. Então, fica meio complicado. O que Natal propôs? Que a gente fizesse o Masterclass fora desse período de março. Então, a gente fez alguns, conseguiu fazer videoconferência com o Fermilab, mas não deu muito certo, porque a gente não conseguia achar as pessoas assim. E a Alemanha começou a fazer o Masterclass também, a Alemanha fora, também fora da época. E aí a gente, em 2007, Natal propôs que se fizesse, porque o Masterclass era a participação oficial exatamente nesse período da videoconferência, que fosse oficializada, fosse oficial também a participação, sem a reunião por videoconferência, desde que tivesse um físico do experimento, que estava sendo analisado, para ir lá discutir os resultados, para explicar tudo e discutir os resultados. Então, se tem um físico que vai lá e se responsabiliza, olha, eu sou do experimento tal, eu me responsabilizo por discutir os resultados, eles dão ok e a gente registra todos os dados, registra os resultados, então está lá nos arquivos do Fermilab ou do CERN, e a participação está registrada dentro do IPPOG, dentro do CERN, dentro do Fermilab. Então, não precisa mais ser só nesse período da videoconferência, na verdade, ele pode ser organizado em qualquer época do ano, dentro das possibilidades, da escola, com todo o processo do Masterclass normal, só não vai ter, digamos assim, a videoconferência em inglês, mas tem um físico lá. O que o pessoal de Natal fala? Que a reunião por videoconferência, ela dura, assim, exatamente uma hora. E o pessoal fala, não dá tempo de discutir tanta coisa e tanta dúvida, porque se são cinco países diferentes, com todos os percalços de falar inglês, porque a reunião é inglês, eles não têm tanto tempo para perguntar, na cada reunião, a gente acaba respondendo uma série de dúvidas dos alunos. Quando ela não tem videoconferência, a gente pode ter uma discussão mais longa dos dados. Quem pode falar isso é eu, o Vitor, porque a gente fez isso na Escola Parque, esse ano. Então, você tem um tempo muito mais livre para tirar dúvida, para falar e tudo mais, e teve o aluno, até depois que falou para o Sandro, que, ah, mas ainda tinha umas dúvidas que não deu tempo de tirar com a professora. Então, isso daí, se torna uma coisa mais aberta. Então, Natal tem preferido fazer em outubro, porque eles dizem que em termos do IEF, em termos também da UFRN, outubro é um período muito melhor para esse tipo de atividade do que a março. Natal, a gente faz duas sessões, uma sessão para professores e uma sessão para alunos. E não é para separar professor e aluno, não. É porque eles abrem 40 vagas e a gente, o ano passado, a gente teve 57 professores e 63 alunos. É o tipo de problema que eu peço a Deus, então, não reclama, não. Bom, além disso, o CERN propõe um dia, então, a maioria do pessoal tenta fazer um dia. A gente tem o problema do fuso horário. A gente tem 5 horas de diferença em março, Genebra está 5 horas mais tarde do que a gente. Então, se a reunião é lá 5 horas da tarde, é que meio dia. Então, não dá para começar às 8 horas da manhã de lá, porque aqui são 3 da manhã, impossível. Então, muita gente fazia o quê? A tarde do dia anterior e a manhã do dia seguinte. E eu achei que um dia só era muito pouco tempo para quem nunca viu a matéria. Então, a gente começou fazendo durando uma semana, durando, e o que tem sido feito é dois dias e meio, como a gente faz Atlas e CMS, dois dias e meio um, dois dias e meio outro. Então, na UERJ acaba sendo uma semana por causa dos dois experimentos. Quando a gente faz um experimento só isso, dois dias e meio também. E eu acho que tem dado certo porque dá para ter mais palestras, mais discussão, mais tempo de análise dos dados e tudo mais. Então, eu acho que os alunos também aprendem mais. Os alunos do CERN dizem que o CERN devia fazer assim, porque eles dizem que quando a gente tem a participação por videoconferência, os nossos alunos fazem perguntas mais pertinentes ao assunto até do que aquilo que eles viram. São Paulo mudou, São Paulo hoje em dia também faz dois dias, dois dias e meio, mas eles têm uma outra organização, eles já separam professores e alunos, eles têm um número enorme de pessoas participando, eles têm mais de 100 pessoas participando de uma sessão, a gente na UERJ tem torno de 30, 40 pessoas por sessão e agora que a gente está começando a fazer nas escolas, assim, por motivos vários, inclusive segurança no Rio de Janeiro, porque tem muitos pais que não querem que os alunos são adolescentes, fiquem transitando pelo Rio de Janeiro, é mais fácil eu ir para a escola do que as crianças ficarem indo e vindo para algum lugar. Bom, as atividades, tem palestra, mais ou menos do jeito que a gente tem aqui, menos palestra, porque a gente tem menos tempo para fazer, claro que, pergunta, a gente precisa, necessariamente que tenha pergunta, precisa ter internet, algumas maneiras de burlar a internet, mas vai precisar ter internet, a gente explica os dados que tem, onde tem os dados e como é que vão ser analisados esses dados. Como eu disse, ponto alto é a reunião para a videoconferência, todo mundo acha, caramba, eu vou participar de uma reunião internacional com videoconferência. Então, a proposta indecorosa também é, faz o masterclass em videoconferência quando dá para fazer, no período que dá para fazer na sua escola, no ano seguinte, vem para a videoconferência. A gente pode, a análise foi feita, o trabalho foi feito, então ele pode chegar lá e discutir os resultados dele durante a videoconferência. Então, também não precisa estar feito ali naquele espaço, o importante é a participação e o interesse que a pessoa tem em fazer isso. Tá? Bom, internet, aqui tem os sites e principalmente não precisa saber inglês para fazer o masterclass. A gente traduziu os sites e tudo mais, a reunião é em inglês e é exatamente para deixar claro, olha, você não precisa saber inglês para fazer o masterclass, mas, cara, você precisa aprender inglês hoje em dia, que sem inglês não dá, né? No fundo é isso. Então, não sabe inglês, participa e tudo mais, mas começa a correr atrás e aprender inglês porque vai fazer falta na sua vida profissional. Vocês ouviram falar bastante de partículas aqui e tudo mais, o que a gente analisa no masterclass? No Atlas, a gente tem duas opções, a gente pode estudar Z0, Z0 e W são os bósons intermediários, as partículas que estão intermediando a interação fraca. O Z0 tem carga zero, o W tem carga positiva ou negativa. No Atlas, são duas análises diferentes, você procura eventos que tenham Z0 ou você procura eventos que tenham W. no CMS, são os dois juntos. E claro que no meio dessa análise toda tem que ter um Higgs, né? Pelo amor de Deus. Não tinha como não ter. Atlas e CMS são os dois experimentos do LHC que a gente chama de experimento de propósito geral. Quer dizer, são aqueles experimentos que estudam absolutamente tudo de física que pode ser estudado dentro dessas energias que o LHC fornece. Então, tanto aquilo que foi planejado, que levou a construir o experimento como qualquer coisa nova, ideia nova e tudo mais que possa surgir. Então, também, as análises no Masterclass vão ser muito parecidas, porque os experimentos também vão ser bem parecidos. O CMS tem a possibilidade de ter essa análise de JPSI. JPSI é a partícula que a descoberta dela mostrou que tinha um quark charme. Então, eu acho que não dá para escrever aqui. O pessoal tinha feito a discussão de partículas que são também sua antipartícula. A JPSI é uma partícula formada por um quark charme e um quark anticharme. O que acontece? Se eu pensar na anti-JPSI, eu vou transformar o quark charme no quark anticharme e o quark anticharme no quark charme e eu tenho ela mesma. Então, ela é uma dessas partículas que ela é anti dela mesma, porque ela é feita pelo par quark anti-quark dele mesmo. Então, quando você muda a anti, na verdade, ela é ela mesma. Na verdade, a JPSI acaba saindo como produto dentro da análise do Z0. então não vale a pena na prática fazer a análise da JPSI, mas como eles tinham colocado no início, a gente deixou possibilidade. O Alice é um experimento que estuda colisões núcleo de chumbo com núcleo de chumbo. Ele foi um experimento feito para estudar especificamente essas colisões. Acontece que com o passado tem, o LHC tem um período em que ele fornece feixes de prótons e tem um período em que ele fornece os feixes de núcleo de chumbo. Aí, como esse feixe está lá e o CMS e o Atlas são experimentos de propósito geral, eles acabaram também tomando esses dados das colisões de núcleo de chumbo e analisando também esses eventos de núcleo de chumbo como faz o Alice. Até porque se tiver uma descoberta no Alice dentro dessas colisões, precisa ter um outro experimento, pelo menos mais um, que confirme descoberta. Então, também vem essa parte. Originalmente, nenhum dos dois experimentos tinha pensado em fazer esse tipo de análise, mas é essa filosofia de ser um experimento de propósito geral. E tem o LHCB, que foi feito especificamente para estudar a violação de CP, estudar o quark B, o decaimentos raros do quark B e também procurar por partículas que sejam formadas por quatro quatro ou cinco quarks. Todas as partículas que a gente conhece, elas são formadas ou por dois ou por três quarks. Não tem nada no modelo que diga que tem que ser só dois ou três, porque que não pode ter outro. Então, uma das coisas que o LHCB também é procurar por esse tipo de partículas. desculpa, por que que a gente faz dois experimentos na UERJ? Originalmente, porque o Atlas foi o primeiro que liberou os eventos, o CMS liberou dois anos depois e aí a gente já fazia o Atlas, como todo mundo na UERJ faz o CMS, exceto eu, eu sou o velha negra do grupo, a gente manteve o Atlas porque já tinham alunos que estavam acostumados a fazer a análise e aí a gente começou a fazer o CMS e até fazendo a comparação dos dois. Funcionou muito bem. Tem gente que participa só de um experimento ou só de outro experimento, a maioria do pessoal diz que vem só para um e acaba ficando para todos eles. Eu já falei isso daqui, falar um pouquinho do CMS, todo mundo aqui já falou bastante do CMS. O CMS é o detetor mais pesado do LHC, não é o maior, mas ele é o mais pesado, é o mais denso. Ele chama compact mion solenoide exatamente de ser compacto. Todo detetor de experimento de acelerador, eu tenho colisão, eu brinco com as pessoas e ele é uma cebola cilíndrica, porque na verdade são vários cilindros concêntricos com detetores diferentes que vão explorar características que a gente conhece das diferentes partículas e de como é que elas interagem com diferentes materiais. Então, o CMS não é exceção a isso. Eu vou ter um detetor mais central que é um cilindro e os cilindros não são todos de mesmo comprimento, eles variam no raio e no comprimento. Então, eu tenho cilindros de comprimento diferentes, porque depois eu tenho duas tampas que normalmente se encaixam quase como um cone, que não vai ser bem o CMS, na verdade, eles são vários anéis que foram sendo montados uns com os outros. Vocês têm uma ideia de como o bicho é pequenininho, 15 metros de altura, 14 mil toneladas, comprimento 29 metros, eu acho que uma das coisas sensacionais é que mais de 100 milhões de canais de eletrônico. Tudo funcionando e tudo muito bem colocado. Então, a gente começa como? A gente tem ali os tubos onde vem o feixe, colite, e aí a gente tem o detetor de traços, o detetor de vértice, que na verdade são pixels de silício de 3 milímetros quadrados de rádio. Então, são vários e vários pixels, camadas e mais camadas, uma sobreposta à outra, então a partícula que tem carga elétrica, ela vai passar por esse silício, ela ioniza o arranque elétrons e ela vai, esses elétrons, como eu tenho esse meu pixel, na verdade, ele é um chip, então ele vai me deixar um sinal eletrônico, esse elétron vai ser sugado, tem uma diferença de potencial ali, ele vai ser sugado, vai ser multiplicado e eu vou ter, ah, eu amo você, muito obrigada, ah, e vai, eu vou ter o meu sinal eletrônico que vai ser digitalizado e vai ser registrado no meu computador. se eu tenho essas partículas passando por esses pixels e daí a importância de serem pixels, de serem pequenos, eu consigo reconstruir a trajetória dela, porque o equivalente é eu ter uma pessoa andando na areia, ela vai deixar pegadas, essa minha partícula carregada vai deixar pegadas nesse detetor, então eu vou conseguir reconstruir toda essa trajetória que a gente vai, vai fazer da partícula carregada, tem que ser carregada, porque se ela não tiver carga elétrica, ela não ioniza. Cada pixel desse tem seu canal de eletrônica para tirar esse dado dali. Bom, passou do detetor de traços, tem o calorímetro eletromagnético que eu acho que é o detetor mais bonito do mundo, porque ele é feito de cristais de tungstato de chumbo, então eu tenho um, esses cristais são montados aqui para dar uma ideia, eles são montados, todas essas torres desses cristais, a partícula vai passar lá, se eu tenho elétron ou fóton passando pelo chumbo, o elétron, quando ele entra no chumbo, ele emite fótons, característica interação dele com o chumbo. Esses fótons dentro do chumbo, como eles têm uma energia muito alta, eles se transformam num par elétron e pósitron, partícula e antipartícula, energia se transformando em matéria. Bom, esse pósitron é antimatéria, então o primeiro elétron que ele vê na frente, ele vai bater e vai virar um fóton, mas ele é um fóton que está dentro da chumbo, que então vai decair num par. O outro elétron é um elétron dentro do chumbo, que também tem bastante energia aqui, então vai emitir um fóton e aí com isso eu crio uma reação em cadeia, eu crio um chuveiro que a gente chama de chuveiro eletromagnético. Bom, o elétron faz isso e o fóton também, o fóton produzido lá na colisão, eu tenho fótons de altíssima energia, como é que eu vou distinguir um e o outro? O elétron tem carga elétrica, o fóton não tem. Então, os dois vão deixar o mesmo sinal no calorímetro eletromagnético, mas o elétron vai ter o sinal lá nos pixels de silício, lá no detetor de traços e o fóton não vai ter. E eu vou usar isso para diferenciar o um e o outro. Então, eu vou combinando informações. Então, são detetores diferentes que vão usar as diferentes características da interação das partículas produzidas da interação com o material que ele tem lá e eu vou começar a usar isso para analisar os meus eventos. Bom, depois do calorímetro eletromagnético é o calorímetro radrônico. O calorímetro radrônico, ele é basicamente aço, ferro, sanduichado, em várias camadas, com cintilador. Cintilador é um material que quando uma partícula carregada passa por ele, ela produz luz. Então, no final dele, você coloca um detetor, uma foto multiplicadora, que é capaz de detetar luz. Como é que ela deteta isso? Eu tenho foto que bate numa placa normalmente de cobre, que tem um formato assim, curvo, que a gente chama de dinodo. Esse fóton bate lá, arranca um ou dois elétrons, arranca alguns elétrons que são acelerados para o outro dinodo aqui. Então, como ele foi acelerado, ele bate no cobre, ele arranca mais elétron e eu vou fazendo essa reação em cadeia. Quando chega lá em cima, eu tenho uma corrente elétrica mensurável e essa corrente, o valor dessa corrente é proporcional ao número de fótons que bateram lá no início. Então, eu consigo medir a intensidade da luz e eu consigo medir o número de fótons criados no cintilador, que é proporcional à energia da partícula que eu tenho e ao número de partículas que cruzaram. O que que acontece? Eu tenho, porque o calor é nitroradrônico, então os rádrons vão passar ali pelo chumbo, tem até alguns rádrons que interagem no chumbo. Quando eles chegam ali no ferro, eles vão interagir com o núcleo do ferro. Nessa interação, claro que eu arrebento com o núcleo e produzo várias partículas. Então, se eu tenho um rádron carregado, de novo, ele deixou um sinal lá na câmara de traços. Se eu tenho um nêutron, um neutro, por exemplo, um nêutron, que é um negócio complicado de detetar porque ele não tem carga elétrica, ele vai deixar o mesmo tipo de sinal no calorímetro rádronico, mas não vai ter o traço carregado. Como é que eu vou, então, detetar esse bendito rádron neutro? Ele vai interagir. Quando ele interage, ele produz partículas neutras e partículas carregadas. As carregadas vão produzir luz, mas vão continuar, são várias e várias e várias camadas. As neutras não vão produzir luz, mas elas vão continuar ali e vão continuar interagindo. E por aí vai. Então, eu tenho um chuveiro radrônico. Bom, partícula não sabe se ela está passando pela câmara de traços, pelo calorímetro eletromagnético ou pelo radrônico. porque se ela interage no calorímetro eletromagnético, ele está na frente. Mas eu tenho o formato do chuveiro. O chuveiro eletromagnético, ele é, ah, cheguei, assim, ele é aberto, sabe, ele vai interagir, ele é um chuveiro assim mais aberto. O chuveiro radrônico é mais estreitinho. Então, ele tem formatos diferentes. Então, é importantíssimo a gente ter vários canais, ter vários segmentos, como se fossem, na verdade, vários e vários detetores, todos juntos. E tem um software super sofisticado para fazer essa reconstrução de energia e de posição de onde está o chuveiro e do que aconteceu ali. Bom, e por fim, claro, eu quero determinar o momento dessas partículas carregadas que eu produzi. Então, tem que ter um magneto. Eu vou colocar um campo magnético, porque aí eu vou curvar a trajetória dessas partículas e eu consigo medir não só o momento, mas a carga elétrica delas. Porque, então, dependendo de que lado que elas curvam, eu sei se elas são positivas ou negativas. Ela é positiva se ela curvar no sentido horário e ela é negativa no sentido anti-horário. Mas isso foi convenção. Podia ser o contrário. É só a direção em que está colocado o feixe. E o último dos últimos tem a câmara de miuns. Miun é um léptom que nem um elétron, só que ele é um léptom gordinho, porque ele tem 200 vezes a massa do elétron. E miuns decaem. Só que, com a energia que eles são produzidos, a gente tem a dilatação do tempo, a relatividade aí na veia. Então, e ele interage muito pouco com a matéria. Como ele tem muito mais massa do que o elétron, ele não faz aquele mesmo efeito no chumbo que o elétron faz. Então, na verdade, ele passa por todos os detetores só fazendo a ionização, só arrancando elétrons. então ele consegue passar por todo o silício, por todo o chuva, por todo o ferro, vai que vai. Então, como a câmara de miuns é o último detetor que está aqui, a única coisa que chega lá é miun, daí o nome. Então, é um detetor barato no sentido da tecnologia que é usada para construí-lo. Na verdade, são cilindros com fio no meio com gás ali, passou o sinal eletrônico, eu sei que aquilo só pode ser miun. O que é uma coisa muito boa, porque também, como ele é o detetor mais externo, ele é o maior. Por questão do raio, ele é um detetor maior. Então, é bom que seja uma tecnologia mais barata, até mais simples, porque do contrário, a coisa ficava até impraticável. Então, a gente vai usar exatamente essa ideia para trabalhar. Olha aqui, eu tenho aqui o detetor de traços, então eu vou ter minhas partículas carregadas passando por aqui. A gente tem esse sinal aqui pontilhado, que é exatamente para dizer partícula neutra. Então, eu tenho aqui uma partícula carregada, que deixou um chuveiro eletromagnético aqui, então eu sei que isso é um elétron, e aqui eu tenho uma partícula neutra. E por aí vai, e os miuns que vão, que vão. Além disso, eu tenho o fator aqui, o efeito do campo magnético na curvatura da partícula. Se ela tiver um momento menor, ela vai curvar mais. Mas o fato dela não curvar não quer dizer nada, significa só que ela tem uma energia maior. tá? Então, eu vou ter miuns que podem ser positivos ou negativos, tá? E esse traço vai ser mais ou menos reto, só dependendo da energia que ele tem. E miun vai ser esse meu traço que atravessa o detetor inteiro. Tá? Literalmente. Se eu tenho próton, mesma coisa, olha só, eu posso ter um antipróton ou um próton, a única coisa que vai mudar é para que lado que ele curvou. O resto no detetor, ele é idêntico. E o que vai diferenciá-lo do nêutron, é só que o nêutron não vai ter nenhum sinal na câmera de traços. Bom, eu também vou observar muitos jatos de partículas. E é normal que os quartos produzidos ali na interação próton-próton, eles acabem gerando um jato. Como ele tem muita energia, ele vai irradiar gluons no momento em que ele é formado. Esses gluons também vão decair em um par de quartos e quando isso tudo se combina, na verdade, eu tenho um conjunto de partículas que saem como se fosse um jato. Então, também eu consigo identificar esses meus jatos aqui no calorímetro, tanto na parte eletromagnética, porque eu posso ter elétrons ou fótons no meio desse jato, também como na parte radrônica, porque eu tenho um monte de coisa medida toda ela junta. E aí tem, inclusive, rede neural para identificar de que tipo de quark. A gente não vai fazer isso no Masterclass, infelizmente. por enquanto ainda não dá. E idem o elétron aqui, o elétron fóton, mesma coisa, se é um elétron ou um pósitron, a única coisa que muda é o lado porque ele curva por causa do calorímetro eletromagnético. Bom, vocês já pensaram de ver essa tabela, né? Por que essa tabela? Se a gente vai analisar Z, zero e W, eu vou estar analisando essas duas, eu estou procurando essas duas partículas aqui dentro dos meus eventos. E eu sei o quê? Z, zero, decai sempre num par, partícula e antipartícula. Então, ele vai decair num par elétron, pósitron, mi ou mais, mi ou menos, pode ser um quarkil e um quarkil barra e por aí vai. Bom, ele também pode decair num par neutrino e antineutrino, só que o neutrino tem o grande pesadelo que você não consegue detectar. Então, a gente não vai procurar por Z, zero, decaindo em dois neutrinos. Tá, o que é mais fácil para a gente fazer já que a gente está começando a trabalhar com isso? É a gente olhar em Z, zero, que decaíram em elétrons, porque a gente sabe como identificar os elétrons, e decaíram em íons, porque a gente sabe como identificar os elétrons. Se a gente for olhar W, bom, aí a gente pode pegar W decai na família, W decai num par elétron, neutrino do elétron, mi ou neutrino do mi ou não par quarku, quarkd. Trabalhar com W decaindo em quark ou Z decaindo em quark é complicado, porque vai me envolver o jato e eu não tenho, só olhando o jato, eu não tenho como identificar de que quark que ele veio. Eu preciso de uma análise mais sofisticada. Mas, então, de novo, a gente vai trabalhar com W, é melhor olhar o W que decaiu em elétron, neutrino, e em mi ou neutrino. Bom, se eu tenho neutrino, como é que eu vou saber que o neutrino está lá? Conservação, energia, momento. Então, se eu estou procurando um W de energia alta, eu vou procurar esse W que tem um elétron, esse evento que tem um elétron ou um mi ou de alta energia, e é uma falta de energia muito grande, que a gente chama de missing energy e de missing moment. Tanto o CMS quanto o ACLA já dá o valor dessa energia que está faltando. Bom, vou lembrando que léptons a gente não tem estrutura, quarks, na verdade, a gente não consegue detetar separadamente, daí o problema da gente identificar os jatos que eles vão originar, e o W e o Z, que são as partículas intermediárias dessa interação fraca. A gente não vai, na análise feita do Masterclass, trabalhar com as outras partículas. Ou seja, a gente está pegando uma análise específica dentre as muitas que podem ser desenvolvidas. Bom, matéria e antimatéria, todo mundo estranha que a gente fala uma hora de matéria, uma hora... É tudo igual, somo da carga. Então, vocês vão ver a gente falar sempre de um e de outro sem fazer... Se eu estou falando de elétron, eu estou subentendendo pósitron. Se eu estou falando de mião menos, eu estou subentendendo o mião mais. Se eu estou falando de próton, eu estou subentendendo o próton e por aí vai. Porque a característica é a mesma, somo da carga elétrica. Então, a gente não vai especificar um e outro, exceto em pouquíssimos casos. A gente vai trabalhar tanto matéria quanto antimateria, ela está sendo produzida na interação e a gente não vai ter grandes preocupações com isso. Eu acho que vocês perceberam que a gente sempre fala de massa da partícula é 9 GeVs, é 90 GeVs, a massa do top é 175 GeVs. Por que a gente dá massa em GeV? Primeiro lugar, a gente está acelerando o feixe usando uma diferença de potencial. Então, a energia que a gente dá para o feixe, a gente dá em elétron volts. Um elétron volt é a energia que um elétron ganha quando ele é acelerado em uma diferença de potencial de um volt. Então, se eu tenho 13 tera elétron volts, eu sei qual é a energia elétrica que eu estou gastando lá. Certo? Então, fica fácil trabalhar com essa unidade. Um elétron volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Pouquinha energia, né? Mas, e aí a gente acaba dando os múltiplos desse elétron volt. KeV, que é 10 a terceira, MEV, que é 10 a sexta, GEV, que é 10 a 9, TEV, que é o que a gente está trabalhando na LHC, que é 10 a 12 elétron volts. Aí acaba não sendo tão pouca energia assim. Bom, o LHC gasta uma energia elétrica respeitável, né? O que que acontece? Essa energia elétrica, ela é gerada nas usinas atômicas na França e, na verdade, ela é a energia que a França usa para aquecer as casas no inverno. Todo aquecimento na França, toda em Genebra, ele é através de energia elétrica e essa energia elétrica é gerada pela França. Então, na verdade, essa energia não é usada durante o período de não inverno. então, o LHC funciona até dia 30 de novembro, que é quando ele para, que é para essa energia então ser voltada para o aquecimento das casas. Então, gasto uma energia, mas não é uma energia que é produzida a mais, essa energia já está lá, ninguém desliga, né? A usina atômica para fazer uma coisa assim. Bom, a gente falou das forças fundamentais, claro que a gente está trabalhando com partículas, a gente vai falar de força eletromagnética, se eu tenho carga elétrica nas partículas não tem como fugir dela. A força forte que vai unir os quarks dentro das partículas, unir o próprio núcleo atômico que a gente tem, a força fraca que vai ser exatamente responsável pelos decaimentos radioativos e principalmente que é o que a gente vai estar olhando mais porque a gente vai estar procurando por Z zeros e W dentro do que a gente está estudando. A gente não vai olhar a força gravitacional. E aí, eu sempre faço uma brincadeira para o pessoal que é assim, todo mundo que for falar de teoria, de qualquer coisa de física de partículas vai falar, não, a gente não leva em consideração a força gravitacional porque as partículas têm uma massa muito pequena. Então, a interação gravitacional entre elas ou mesmo delas com a Terra é desprezível em relação à intensidade das outras forças. E eu digo para o pessoal assim, bom, isso é verdade que você está olhando só a teoria. Porque quando você está fazendo o experimento, vocês viram que o experimento tem um tamanhinho assim, 14 mil toneladas aí de tamanho, o experimento ele não é um cilindro, na verdade, o experimento é um lego. Cada detetor, o calorímetro eletromagnético, o calorímetro radrônico, o detetor de traços, na verdade, são vários módulos. Tem toda uma estrutura de aço inoxidável e nela, então, tem uma engenharia civil respeitável, não é só físico que trabalha no experimento de altas, física de altas energias, tem cientista, da computação tem engenheiros de várias engenharias e, claro, tem físico também. Mas, você monta tudo isso, então, você tem esses detetores, esses módulos, esses módulos são calibrados, são testados antes, onde? Naquelas áreas que a gente tem de aceleradores que fornecem energias diferentes para a gente poder trabalhar dentro do próprio CERN, tudo isso vai ser montado, vai ser feito até construir o detetor como um tom. O que eu falo para o pessoal? Gente, olha só, quando um desses módulos, por acaso, que custou alguns milhões de dólares, euro, laceu com a moeda que você quiser, cai no chão e quebra, você se dá conta que a força gravitacional é extremamente importante no estudo da física de partículas. Então, não é verdade que a gente não considera a força gravitacional quando a gente está trabalhando com o experimento. Tem que considerar tudo. O ruído eletrônico, a posição da lua. Tem tudo. E aí, é claro, em 2012, o Atlas, o CMS, anunciando o Higgs e como é que não ia ter evento de Higgs dentro do Masterclass. Então, por livre espontânea pressão, todo mundo colocou alguns eventos do Higgs ali. Primeiro, o Higgs decaindo em dois fótons, e são dois fótons de altíssima energia, é fácil de identificar, e depois o Higgs decaindo em quatro léptons, dois elétrons e dois mions ou quatro mions ou quatro elétrons, que também dá para identificar e dá para a gente identificar os Higgs que estão misturados tanto no CMS quanto no Atlas. Bom, aqui, exemplo de, eu vou pular isso daqui e ao invés de eu mostrar slide para vocês, deixa eu ver se a gente consegue pegar pela internet, que eu acho que fica mais bonitinho. Aqui, aqui, aham, olha só, isso daqui é um evento, um exemplo de evento e ó, aham, esqueça o videogame, analisar o evento do CMS é muito mais legal. Aqui, eu posso colocar, eu posso tirar detetores, ó, eu posso tirar detetor para ver só o evento, sai, só para ver o evento, bom, está ruim de ver, eu pego e aumento ele, aqui, tá, eu posso pegar e girá-lo para ver tridimensionalmente qual é a cara desse evento. Então, eu tenho, em amarelo estão os meus traços carregados, que eu vi, que em verde eu tenho chuveiros em um dos calorímetros, em azul no outro calorímetro, a gente vai, já vai descobrir quem é quem. Eu posso colocar também projeções diferentes aqui para ver a cara do evento, tá certo? Bom, eu posso colocar aqui ou, deixa eu colocar aqui, talvez assim, deixa eu ver aqui, calorímetro eletromagnético, a gente divide o detetor normalmente em duas regiões, região do barril ali, que é aquela região mais central do cilindro e a região das tampas do cilindro, né, que a gente chama de região forward, tá? Então, a gente vai, quando vai chamar o detetor, às vezes chama de handicap também, que na verdade é o... o que que acontece? É, eu quero saber de onde é que saiu esse chuveiro verde aqui, ó, esse daqui. Então, deixa eu virar ele, ó, vira aqui, vira aqui, bonitinho, tá vendo que ele tá saindo daqui? Olha, os outros estão muito mais distantes. Se ele tá saindo daqui e eu acionei exatamente o calorímetro eletromagnético, significa que verde são os meus chuveiros eletromagnéticos. O tamanho dele é proporcional à quantidade de energia que foi depositada ali. Então, a gente já começa, deixa eu tirar o detetor daqui, olha só, eu começo a ter um belo candidato elétron aqui. Aumenta. Olha aqui, uma deposição de energia grande no calorímetro eletromagnético e um traço carregado. Aham, mas só tem um, né? Então, vamos lá. aqui, olha aqui, quantidade de energia que tá faltando e a direção. Diminui de novo. Aqui. Não, não gira, eu quero que você diminua. Aqui. O tamanho do pontilhado tem a ver com a quantidade de energia que tá faltando no evento pra gente respeitar a conservação de energia. a direção de tal pontilhado é a direção aonde essa quantidade de movimento tá faltando. Então, olha só, eu tenho aqui um elétron bem claro, eu tenho aqui bastante energia faltando, esse daqui é um bom candidato a W. Então, a gente vai fazer essa análise visual evento por evento. Tem dois mil eventos pra analisar, no mínimo, pra quando se começa a participar. Normalmente, a gente pede que cada grupo analise pelo menos cinquenta. De vez em quando, você pega um pessoal, como dizem os alunos lá na UERJ Ninja, que analisa uns dois mil e você precisa de mais eventos. Mas aí, é por causa desses alunos que me analisam dois mil, quatro mil eventos que o pessoal começou a fazer o Open Data. Porque, pega esse pessoal e bota aí pra fazer, pra analisar mais eventos com computação, porque o pessoal se apaixona, se apaixona mesmo. Tá? Bom, eu quero vir, ai, não faço isso, comigo. Aqui, próximo evento. Próximo evento. Deixa eu diminuir ele um pouquinho de tamanho. Ai, não? Aqui, muda de posição. Diminha um pouco de tamanho. Por que que ele some? Bom, obviamente, tem algum problema aqui, né? Ah, consegui. Tá? Se eu olhar aqui, de novo, tá vendo que eu tenho um... Aqui, ai. De vez em quando, a gente leva umas surras do software, tá? Eu tenho uma quantidade grande aqui também. Olha, aqui tem cara de ser um outro elétron. Os chuveiros azuis, então, vão ser as deposições de energia no calorímetro radrônico. E por aí vai. Olha, eu tenho aqui, eu tenho aqui um elétron, aqui outro elétron. Então, eu tenho um bom candidato a Z0. Preciso olhar um pouquinho com um pouquinho mais de cuidado para ver se é um elétron mesmo, ou se, às vezes, não está um próximo do outro. Mas eu não vou começar a fazer, porque, senão, ele me mata, ele vai dizer que eu não acabo a apresentação aqui de jeito nenhum. Tá? Então, a ideia é essa, é trabalhar com isso, dá para pegar os eventos na internet, dá para analisar em casa, tá? Dá para tirar dúvida também com o pessoal. Então, vai dentro do tempo de cada um. Como eu disse, esqueça o videogame. Eu tenho evento com o Pailap no Atlas. Eu não tenho no CMS. Porque o CMS tira o Pailap para o Masterclass. O CMS tira o Pailap para o Masterclass. O Atlas deixa. Qual o caminho das pedras aqui? Eu entro IPPOG Masterclass. Aqui, é o primeiro link que não seja publicidade. Física. Aí, ele abre para todos os experimentos. Eu abri o do CMS lá. Vocês veem que tem várias línguas, né? Tá? É, eu traduzi tanto do CMS quanto do português de Portugal, do Atlas. E a gente decidiu o seguinte, que a gente fala um português. Então, não tem essa de ter português brasileiro e português de Portugal. Então, a gente decidiu que o Atlas está no português de Portugal e o CMS está no português brasileiro. Então, tem a no site do Atlas é protão, eletrão e tudo mais. Teve uma sensacional que eu traduzi, mandei para o Pedro Abreu e ele falou assim que então ele estava traduzindo para português. O corretor, ele botou no Windows. O corretor do Windows dele, quando ele falou de interação protão, protão, corrigiu e colocou interação portão, portão. e eu passei acho que dois anos o ano com a cara dele que se ele falasse português direito essas coisas não aconteceriam. Bom, português eu não tenho nada contra o pessoal que iria aprender polonês, mas eu ainda recomendo que é bom começar pelo português. Tá? Pegar aqui caminho do Z, deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, peraí, acho que eu tenho dados aqui já do... Volta aqui. É, um, dois, três, aqui, aqui, já tá... Vai, abre. O Atlas dá para fazer sem... sem pegar os... Ah... Aqui. File. Read event locally. Grupo D, talvez o grupo D abra. Vamos ver. Aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. O CMS tira essa informação. O Atlas não gira. O CMS é bonitinho porque você consegue girar o evento em 3D. O CMS dá um show na parte visual. Tudo do CMS em termos visuais é muito mais bonito. não sei quem planejou, quem desenhou, tudo. O CMS tem uma preocupação com a parte visual, a parte da representação muito grande. O Atlas não. O Atlas, o Hipatia, que é o software que a gente usa, o Atlas fez um software específico para o Masterclass. O Hipatia, não o Atlas não, o Hipatia é um software de dentro do experimento. Então, ele passa muito mais dados sobre as partículas e sobre tudo mais do que o CMS passa. por que o CMS tirou isso? Para poder permitir que a gente gire, que a gente faça tudo isso na internet. Os eventos do Atlas, a gente baixa o software e baixa os eventos. Então, você lê no computador, então, você pode ter mais dados. Mas morreu nessa parte de poder mover com o evento, porque senão também ficava uma carroça. Aí não dava para trabalhar. Como os eventos do Atlas tem os dados do jeito que a gente trabalha com os dados, tem o evento do jeito que ele é. Então, se vocês olharem aqui, eu aumentei. Isso daqui, eu tenho duas visões. Uma que é o evento visto de lado do cilindro e o outro visto pela tampa do cilindro. Então, eu aumento e essa daqui é a região da interação próton-antipróton. A gente tem, o LHC, a gente tem pacotinhos de prótons que se chama bants de 10 a 11 prótons que colidem com 10 a 11 prótons. Claro que para eles 10 a 11 prótons eles estão a uma distância horrorosamente distante para eles, mas é aquele feixe super colimado. Quando eles passam a janela de colisão é 25 nanosegundos. Nesses 25 nanosegundos que eles estão cruzando um com o outro, claro que eu tenho mais de um próton interagindo com o outro. Não tem como. Então, isso a gente chama de PILAF, empilhamento, que é exatamente isso que a gente vê aqui. Vocês veem, cada círculo desses é o vértice de uma interação entre dois prótons. então vocês veem aqui, eu diminuí um pouco que é para conseguir ver tudo. Então, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e por aí vai. A gente tem 40, 44 interações. Então, tem um software danado para decidir qual interação que você vai usar. Isso tudo está sendo registrado pelo detetor, então também o teu software de reconstrução de energia, de reconstrução de partículas, tudo isso tem que saber detetar quem é quem e vai detetar pelo tempo, pela janela de tempo. Quando você reconstrói a energia nos calorímetros, não é pela janela de tempo, você tem que fazer um software que você faz a reconstrução de energia, levando em consideração que você tem o sinal do PILAP. Então, no Atlas, a gente está fazendo um software que usa rede neural e técnicas de convolução das curvas do sinal esperado para tentar ter uma determinação melhor de energia no calorímetro no radrônico daquilo que é feito hoje em dia. Essa nova tentativa que a gente faz, que foi iniciativa do pessoal da COP com rede neural e com tudo mais, é o que a gente está tentando fazer e ver se consegue aprovar no ato. Mas o problema do PILAP é esse, você tem várias e várias interações. Então, quando você faz a análise, uma das coisas também que precisa olhar, você tem dois elétrons, se esses dois elétrons vieram da mesma interação. Ah, não faça isso comigo. Se eles vieram realmente da mesma interação ou não, porque às vezes eu tenho dois elétrons, mas um veio de uma interação e o outro veio de outra. Ah, eu tenho dois fótons para o Higgs. Aí fica muito difícil saber de que interação que eles vieram. Aí eu vou dizer que isso pode ser um Higgs ou não. Tá? Bom, vamos lá. Essa mocinha amada querendo acabar com a minha apresentação. Ah, chefe, que maldade, chefe, que maldade, tadinha de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu tenho coisa para falar durante duas horas. Vamos lá. Eu disse para o diretor da CAPES que o meu grande problema é que eu sei relatividade teoricamente. na prática e eu ainda não sei aplicar porque eu não consigo fazer dilatação do tempo, eu sempre... Vai, vai, muda. Bom, a ideia do Masterclass é essa. Por que que a gente acha... Vai, vai. Onde é que a gente acha que a importância do Masterclass? Claro, fazer divulgação científica de física de altas energias pela qual todos nós somos perdidamente apaixonados. Mas, além disso, eu acho que é uma chance que a gente tem de falar de tecnologia, de uma pesquisa de ponta para os alunos do ensino médio que raramente vão ouvir isso ou muitas vezes vão ler notícia no jornal com pérolas as mais diversas possíveis. Então, também é você informar as pessoas. Dois, o Brasil coloca dinheiro nisso. Pode ser pouco, pode ser mais coloca. Então, eu acho que precisa mostrar onde é que está sendo colocado o dinheiro, por que está sendo colocado e qual é a importância de tudo isso. E também, quem sabe, a gente consegue convencer o resto do pessoal a fazer a mesma coisa e mostrar o sonho nosso de onde é que isso está chegando e tudo mais. Além disso, você começa a aproximar o pessoal da universidade, começa a aproximar mais o pessoal da pesquisa e a gente da escola. porque uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, quando a gente faz o masterclass, não é só que a gente está tentando chegar lá e fazer um trabalho de divulgação científica. Olha, eu, Santoro, seja lá quem for, a gente é o grande cientista que vai chegar aqui e falar alguma coisa. Esquece, não é isso, de jeito nenhum. O que a gente está querendo fazer, experimentos de física de altas energias, eles também chamam de colaboração. Tem 4 mil pessoas no ato, as 4 mil pessoas no CMS. E por que tem todo esse pessoal? porque precisa de todo esse pessoal para conseguir ter um resultado, para conseguir ter uma coisa boa. Então, o que acontece? De onde é que está a importância do contato com a escola? Toda a importância do mundo. Porque o professor do ensino médio, ele traz para a gente uma experiência que a gente não tem mais. A gente tem muito professor universitário que nunca deu aula no ensino médio. Eu dei aula no ensino médio. A última vez foi em junho de 1982, quando a esmagadora maioria da plateia aqui não era nem um átomo dentro da molécula de DNA. Certo? Então, é... Desculpa. O pessoal traz uma informação para a gente, traz um conhecimento que é valiosíssimo e que não tem como a gente conseguir. A gente é um só. Outra coisa, o aluno que está lá do ensino médio com 15, 16, 17 anos de idade, ele nasceu num tempo que é completamente diferente do tempo que a gente nasceu. Ele tem internet, ele tem computador, ele tem celular, tem um monte de coisa. Imagina que, entendeu? Eu tenho 60 anos de idade. Eu não vivi essa realidade como adolescente que ele vive. Então, ele vê as coisas de um jeito diferente. Ele pergunta coisas de outra maneira. Então, na verdade, ele pega e traz ideias novas para a gente. Então, é um toma lá, dá cá. É um convite, é uma colaboração. É um convite, é uma interação. E não é para acabar. A gente vai lá, tchau, acabou, a gente nunca vê ninguém. Não. É ter esse contato e mantendo esse contato. O pessoal... Não é para fazer todo mundo virar físico. Eu brinco com o pessoal que, bom, mas se eles decidirem virar físico, a gente vai amar, é claro. Mas, brincadeiras à parte, é para mostrar para o pessoal o que é e ter esse contato. A gente tem pessoas de várias áreas, gente que foi fazer os cursos os mais diversos possíveis, não só física e engenharia, tem gente que foi fazer psicologia, foi fazer biblioteconomia e que participou do Masterclass. Só chamando a atenção aqui, em 2014, o Anderson Guedes, que é de Natal, ele tinha ido no encontro de físicos do Norte e Nordeste e eles colocaram vários pontos no encontro de físicos do Norte e Nordeste que precisassem, que eram mandatórios para se ter nas escolas do ensino médio. E eu peguei esses tópicos e falei para ele, eu vou te dizer, ele falou, professora, me mostra onde é que o Masterclass entra nisso, eu vou apresentar isso para a reitoria da UFRN para sair a verba, para comprar minha passagem aérea para eu ir para lá. Então, eu coloquei em itálico, então ele começa aqui, melhorar a compreensão da estrutura moderna da física que explica toda a estrutura da matéria, então isso era óbvio que tinha o Masterclass no meio. Demonstrar técnicas de instrumentação que no caso vai ser voltadas para a física de altas energias, eles colocam a coisa de maneira genérica. A mesma coisa, atrair estudantes para a carreira científica, a gente cobre não só a física e a engenharia, propiciar os interessados vivenciar o dia a dia de um físico, isso não tinha, isso daí é específico do Masterclass. Utilizar temas de ciência e tecnologia, bom, se não tem ciência e tecnologia no Masterclass, desculpa, eu não sei onde é que tem. Contribuir para que os estudantes tenham uma noção mais definida da importância de se ter, de se frequentar o ensino superior, de se profissionalizar, importante de se desenvolver pesquisa no país e de participar também desse desenvolvimento, dessa, instrumentalizar o professor, dar mais conhecimento do professor de ensino médio, professor de ensino médio é um só, não tem como ele aprender sobre todas as técnicas, sobre todas as coisas que estão saindo no jornal, o aluno pergunta lá e ele tem que ter a resposta perto, ele tem que ter um contato com vários professores de várias universidades e de áreas diferentes para poder responder esse aluno e manter o interesse dele no curso, nas coisas que ele está fazendo e tudo mais, ninguém é dono do conhecimento humano, não é? Aqui, contribuir para a divulgação da ciência, é claro, e principalmente, também, a fazer essa aproximação universidade-escola que eu acho que é importantíssimo. Além disso, a gente está falando de átomo, a gente está falando de partícula, a gente está falando de nêutron, de próton, de elétron, a gente está falando de eletricidade, os textos, tem muita coisa, tem muito site aí que vai ser em inglês, que a gente quer manter em inglês, que é para forçar o pessoal a aprender inglês também. Então, as colaborações são internacionais, envolvem vários países, tem que ter o português porque o aluno tem que saber transmitir aquilo que ele aprendeu, então tem que aprender a falar direito também, tá? A parte de biologia, porque a gente sempre menciona o problema da interação da matéria, o problema da interação, você só detecta essa radiação se ela interagir com a matéria, então é bom que você saiba o que está acontecendo, porque é bom que essa matéria não seja você, o acidente de Goiânia já foi suficiente, eu acho que a gente tem que ensinar e explicar tudo para os alunos para que isso não aconteça nunca mais, nem aqui, nem em lugar nenhum. Toda a parte histórica do desenvolvimento da ciência, filosofia da ciência, sem filosofia da ciência a gente não vai discutir, por aí vai. Então, na verdade, quando você faz um masterclass numa escola, você não está cobrindo só a física, você começa a englobar todas as disciplinas que ele está aprendendo lá no ensino médio. Isso que é uma coisa que eu não vou discutir agora, mas que eu acho que sempre tem que ser discutido, que é, a gente não tem tecnologia, industrialização, nada disso, consequentemente, desenvolvimento, criação de empregos e tudo mais, se a gente não tiver educação para fomentar tudo isso e se a gente não tiver essa alimentação da parte de pesquisa e da parte de transferência e desenvolvimento da tecnologia. Então, não dá para dizer que eu vou investir só no ensino fundamental e esquecer o resto porque não vai dar certo. Se a gente não tiver essa cadeia toda muito bem vestida e muito bem alimentada, criada e cuidada, o país não vai desenvolver e a gente não vai sair do buraco em que está, vamos falar a verdade. Não vou entrar nisso daqui, só quero entrar em uma coisa. Bom, a gente não fala de ensino sem falar de Paulo Freire. E, quando a gente estava falando do masterclass, a gente começou em 2008, sem entender direito o que que era, em fevereiro de 2009, eu conversei com o pessoal que pôs os masterclasses na Inglaterra, lá na década de 90. E aí eu cheguei para eles e falei, bom, vocês começaram ali em 96, 97, e em 2000, e aplica um operador relativístico e dilata o tempo. Fazer pergunta, sim. Tá bom. Não, deixa eu só terminar isso daqui e eu já encerro. Sim, tá. E aí, eu perguntei para o pessoal, dos alunos que fizeram esses masterclasses na escola, quem que achava que a parte de física de partículas foi mais importante para o trabalho profissional dele, no dia a dia. Dez anos depois, eles já tinham essa ideia. E aí ele falou para mim, você não vai adivinhar quem é. Eu falei, bom, físico? Não, engenheiro? Não, longe disso. Eu deixo que tem uns três ou quatro, ele falou, artista plástico. Artista plástico? É, artista plástico. E aqui tem o Luciano Corbella, que apesar do nome italiano, ele mora em Londres. E a Julie Anderson, que me deram uns dois quadros, isso tem copyright, isso estava à venda na época. Eles falaram, não, você vai apresentar para ensino. Então, o que que eles falaram? Eles falaram assim, olha só, abriu a mente da gente. Tem tanta ideia nova, discute tanta coisa, faz tanta coisa, que foi ótimo. Quando a gente fez a faculdade de arte, que a professora falava, tinha uma criação livre, a gente apresentava coisas que eu achava sensacional, que ninguém nunca tinha pensado em alma disso. Então, logo, a gente tem tido esse tipo de, aqui tem um paimel no CMS, o CERN tem um programa que chama Art at CERN, que dá uma bolsa para artistas plásticos ficarem seis meses, um ano, um ano e meio no CERN, e desenvolverem arte a partir daquilo que eles aprendem de física, de partículas. aqui tem, isso daqui foi a Faculdade de Artes e da UERJ que chamou a minha atenção, como é que as pessoas desenvolvem, mostram a mesma coisa, pessoas diferentes mostram, tornam gráficas a mesma coisa. Então, como é que CMS mostra, como é que Atlas mostra tudo isso. Tem até capinha de, esse selo aqui, eu amo e adoro, da China, porque quando a China foi para o CERN, eles entraram em contato com o LIPE, porque ainda tem gente em Macau que fala português. Então, quando fizeram o primeiro selo comemorativo da China participando do CERN, o selo, e eles foram trabalhar no DELF, o selo saiu em chinês e em português, no inglês. E a gente esnubou isso para caramba. tem os selos comemorativos também do início do LHC, as camisetas, como vocês estão vendo aqui, e pulando as páginas da internet, os sites eu mando para todo mundo. Conclusão aqui, o Masterclass não é uma atividade assim, blocada, ela pode se adaptar à escola, ela pode se adaptar às necessidades, ao que o pessoal quer, o experimento que quer fazer, o que quer analisar, não precisa ser feita em dois dias e meio, ela pode ser colocada em várias épocas, que nem a gente fez com o Vitor, ela é uma, e é uma coisa em movimento, sempre tem trabalho para fazer, sempre tem mais coisa para fazer, a gente está traduzindo uma série de coisas, então também se quiser ajudar e participar também, não é liga para mim, mas escreve para mim, tá? É o nome, massa.begalha.gmail.com O Vitor também faz parte de tudo isso, o Vitor só não está aqui porque ficou doente, estava no hospital, está todo mundo super bem-vindo, eu só queria chamar atenção para uma coisa aqui, primeira vez que o CERN fez uma visita virtual para a América Latina foi feita com o Brasil e a primeira visita virtual que foi feita com o CERN e com o Brasil foi feita em Salvador na Semana de Ciência e Tecnologia aqui, então em 2012, quer dizer, está levando seis anos para a gente voltar aqui e fazer uma coisa mais desse tipo, então eu acho, não tem que ficar só na visita virtual, a gente teve uma outra visita virtual aqui, mas eu espero que com isso, não precisa ser só a visita do Atlas, também tem a visita aqui do CMS, tem os sites, se alguém tiver interessado, mas a ideia é essa, entre em contato com a gente, todo mundo é muito bem-vindo e desculpa, então vamos agradecer a Márcia, e vamos abrir então para perguntas, você vai... Bom, obrigado pela palestra, Então, física de altas energias, um aluno que enviou uma aula de termodinâmica, a gente explica lá que o refrigerante zero, um quilo caloria é muito pouco, então não vai ter problema ele ingerir isso se estiver querendo consumir pouca caloria. Se ele comparar isso com dezenas de teves... Por que que o detetor chama calorímetro, né? E aí? O detetor chama calorímetro, então, pois é, o detetor, ele tem razão da calorimetria da termodinâmica, o detetor chama calorímetro por causa disso. O grande problema era isso, como é que você media a energia da partícula, principalmente partículas neutras. Mas a expressão alta energia, sendo que é... Chama alta energia porque você está acelerando partículas na energia mais alta possível, que a tecnologia te permite. Então, sempre chamar alta energia. Na década de 70, alta energia, você dá risada em relação a isso. Então, é alta energia porque é a maior energia que você consegue analisar o feixe de partículas naquele momento. Não significa que seja uma energia tão alta se você comparar com a água fervendo, com refrigerante gelado. Não tem um valor absoluto. Não é uma coisa assim. O detetor chama calorímetro e daí a confusão com a termodinâmica porque quando o pessoal... Claro, o pessoal vai tentando desenvolver novas técnicas de deteção de partículas. Mas, eles pegaram uma placa de metal, colocaram dois fios e começaram a jogar feixe de partículas. E esses fios, eles colocaram na água e mediram a temperatura da água para ver, então, como depositava energia ali. Aquele metal aquecia e esse calor... Colocaram tudo isolado e tudo mais. Então, da temperatura da água, eles calculavam qual era a energia. Eles sabiam a energia. Quando tinha sido acelerado, eles conseguiam fazer uma relação entre a energia depositada e a energia que eles mediam. Isso, no final da década de 50, que não tinha eletrônica que a gente tem hoje em dia. Então, por isso que o detetor chama calorímetro. Porque ele começou assim, uma placa, partícula passando lá e você media a energia que está lá. A forma de medida era literalmente termodinâmica. Por isso que eles chamam calorímetro. Mas tem... Agora, se você transformar a energia do calorímetro da termodinâmica em elétron-volts, vai dar um número também absurdamente alto. Porque um elétron-volts é 10 a menos 19 joules. Na termodinâmica, você está medindo a transferência de energia em joules. Então, vai dar um número bem alto. Então, vamos dar oportunidade para outra pergunta. Falta três minutos para a gente encerrar. Bom, gente. Bom dia. Eu gostaria de compartilhar mesmo, eu fiz ano passado o Masterclass com a professora lá no Rio de Janeiro, numa escola particular. Assim, vou te falar que fizemos três encontros, que era o que era possível no limite da escola, com a disponibilidade da professora. E foi fundamental para motivar os alunos a continuar o projeto. Nessa analogia que ela faz, nessa linguagem que ela consegue transformar numa linguagem academicamente difícil para os alunos, transformando numa linguagem fácil para o dia a dia, para o cotidiano dos alunos ali. Então, assim, gostaria de agradecer e que já comecei com ela para agendar nos próximos anos a participação das escolas que eu trabalho nela. E na minha turma que eu fiz ao CERN no passado, na escola CERN de língua portuguesa, eu cheguei a comentar com os colegas da turma, tanto que uma professora de Minas já fez o Masterclass com ela, ela levou para as escolas de Minas dois professores da Bahia, dois aqui, fizeram a mesma coisa, e gostaria de agradecer todo esse trabalho que é muito bom e é o que estimula a formação de novos cientistas, essa busca de novos cientistas. Vitor, exatamente esse tipo de comentário era para a próxima sessão. Eu estou pedindo perguntas agora. Depois da próxima sessão, nós vamos passar aqui uma hora discutindo exatamente coisas assim, comentários e discussões, sugestões para o futuro, etc, etc. O que eu estou agora abrindo é para perguntas, senão a gente não termina nunca. A Marta aí do lado também, agora? Marta. Não, então, outra pergunta, por favor. Bom dia, uma pergunta. Eu sou o professor aqui no interior da Bahia, na cidade de Uruçuca, é uma cidade muito pequena, a gente tem uma grande dificuldade com a internet e não ficou muito claro para mim quais as possibilidades para uma região em que a internet ainda tem essa dificuldade com a cidade. O Masterclass do Atlas a gente baixa ele todo para o computador. Vocês viram que eu acabei não acessando a internet, eu tenho os dados, é muito dado, então, de vez em quando eu apago tudo porque eu preciso de espaço no computador para outras coisas. Mas dá para baixar os dados, dá para baixar o software que a gente olha os dados. Então, dá para fazer toda a análise. A gente precisa dar a internet na hora de colocar os dados no CERN, porque para a gente, para tornar oficial a participação da escola, da cidade, a gente coloca os dados no CERN, essa distribuição dos dados de massa encontrada, das partículas e tudo mais, a gente coloca lá e registra os resultados obtidos como você tem resultado em qualquer experimento, em qualquer coisa. Fazer o dia, participar um dia como físico é você ter os dados também lá e discutir esses dados. Posso dar uma sugestão? Não, deixa eu terminar, por favor. Chefe, meu anjo, meu amor, só um segundinho. O CMS, os eventos, você pega pela internet. Dá para pegar os eventos, baixar tudo e fazer tudo instalado pelo computador. Eu peço uma autorização para o FirmLab, que tem tudo, eles baixam para mim e eu transfiro do FirmLab para cá. Explico a situação. O CMS não gosta que a gente não use a internet. ideia de cada um de como disponibilizar os dados. Mas no momento que você explica, olha, eu estou em um lugar que tem pouco acesso à internet e, pasmo, não é só Brasil, não. Estados Unidos é cheio disso. Você baixa os eventos. A gente fez isso para Fortaleza, porque eles estavam com um problema. Quando a gente fez em 2016, eles estavam com um problema na internet do IFCE. E eu expliquei para eles, eu baixei, levei todos os dados, levei tudo e a gente fez tudo normalmente. Duas semanas depois, eu registrei os dados deles no CERN, que quando eu voltei para o Rio, na verdade, do Rio que eu registrei os resultados, porque não teve como colocar. O que eles fizeram? Eles gravaram uma mensagem do que eles tinham tido e aí o pessoal do FirmLab, quando viu os dados, gravou a mensagem de volta e eu mandei para eles. Então, assim, o que eu falei, não é uma coisa desse jeito, não é uma coisa, tem que ser, você faz as adaptações necessárias de acordo com o lugar que você está. Ah, não tem internet? Dá para fazer sem internet. Só precisa organizar e fazer as coisas com antecedência. Então, vai ter, deixa eu terminar. Um momento, você está dando uma informação que é, eu acho mais importante dizer a ele que tem que se referir a RNP e o local aonde você está. Se você está aqui na Bahia, então, você conhece como é que é a distribuição da internet no Brasil? não. Então, se informa direitinho porque existem as regionais. A regional tem a obrigação de fazer isso em outros lugares. E aí, é essa informação que você precisa junto a RNP e a regional da internet aqui de Salvador, na Bahia, em geral, a central é na capital, entendeu? para estender a internet até o seu local. Nós fizemos uma conferência no Rio de Janeiro na época que não tinha. E foi, não vou contar agora que não é o caso, foi uma arte fazer isso. Então, hoje nós estamos progredindo, existem 100 gigabits para São Paulo, mas zero para vocês aí. Então, essa é a distribuição de renda também no Brasil, igualzinho. Então, tem que escrever para a RNP. E aí, cabe todos os outros comentários seus. Sim. Porque não adianta nada estar fazendo isso, resolvendo a coisa na base do... Não, a gente leva tudo no... Fazer, incentivar que o pessoal consiga internet para todos os lugares. Claro, não é excludente. Não é excludente. Bom, mas nós já passamos Não, só mais uma perguntinha, deixa eles perguntarem. Só mais um... Nós vamos ter oportunidade de discutir daqui a pouco. Nós estamos no horário da... do coffee break. Última pergunta. Bom dia, meu nome é Flávia, eu sou química. Tá, tô. Eu tenho uma dúvida. química me amam. Eu amei. É claro mesmo. Eu queria saber se pode ser estendido para alunos do segundo ano do ensino médio. Primeiro também. O primeiro também? Também. Interessados em geral. Eu já tive um faxineiro do Colégio Pedro II de Niterói participando. Participando. É porque eu achava interessante isso. Começar no primeiro e dar continuidade a determinado... Aluno de graduação, em qualquer ano do ensino médio, último ano do ensino fundamental. Ok. Muito obrigado. Vamos ao coffee break e em seguida a gente volta para cá e agradecer a Márcia finalmente, sei lá, a palestra agradável dela. Essa é a ideia. Tchau. 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 todos aí? Bom, então nós vamos começar, são 11 horas e 2 minutos, exatamente, vou começar para a gente ter bastante tempo para discutir. Quais são as principais preocupações nossas aqui com relação a essa discussão nessa sessão? Nossa principal preocupação é, primeiro, como é que vocês estão vendo a continuidade e a ascensão dos que estão aqui, principalmente estudantes, mas não é proibido para professores de todos os níveis participar das colaborações internacionais de altas energias. Ah, é muito difícil, tem muita dificuldade, isso é verdade. Nunca ninguém chegou e disse para mim, não, eu te pago tudo, faço tudo, vai lá e a gente resolve, está tudo feito, não é verdade. Sempre foi muito difícil, sempre foi muito de, ah, encontrando muita dificuldade, muita gente e tal. Mas uma coisa, uma coisa que precisa vocês colocarem na cabeça quando forem falar com autoridades para recurso, etc., é explicar. Olha, astronomia, física de altas energias, essas áreas e ainda muitas outras áreas, elas dependem de um local. A gente quer trabalhar naquilo, ela é uma ciência global, mas depende de um local. Por que de um local? Porque, por exemplo, o CERN, nem o CERN se sustentaria sozinho, ou seja, um só país. São 20 países que sustentam o CERN. Então, apesar de serem, por exemplo, 20 bilhões para construir um LHC, o túnel lá, apesar de ser isso, dividido por 20 países em 10 anos, é nada comparado com as despesas que a gente tem em geral em outras coisas dentro do país. Está entendendo? Não significa quase nada. Então, vocês têm que explicar esse tipo de coisa. Esse tipo de informação tem no site do CERN. Até na história do LHC, por exemplo, como é que foi construído, quanto custou. Foram 10 bilhões de dólares em 10 anos. Então, aquilo custou para 20 países, 500 milhões em 10 anos. Então, vocês veem que não é uma coisa que derruba um país. Ao contrário. E isso não é um gasto, é um investimento. Investimento é diferente de gasto. Aqui, costumam, às vezes, responder para a gente, ah, mas os custos estão muito altos. Não existe custo. É investimento. Você está fazendo um investimento. investimento. Você, quando paga as despesas para o filho para ir para a escola, você está o quê? São custos? Não, são investimentos na vida dele, que ele depois vai poder se desenvolver, etc. e tal. Então, essa é a nossa preocupação. Então, eu quero ver se a gente fala pouco e recebe mais informação de vocês. Eu estou aqui, e o Luciano e outros, para responder dúvidas, perguntas, receber comentários, viu, Vitor? Seus comentários e outras, etc., a causa desse momento. Não tem um tempo em nome agora para a gente fazer isso. Tá bom? Quem é o primeiro? Vai lá. Professor Alberto Santório, muito obrigado pela oportunidade. Certamente é um diferencial na minha formação como professor de ensino médio. Eu gostaria apenas de fazer um comentário. Eu entrei na página do Lichep e percebi que alguns professores, palestrantes, não colocaram as palestras na página. E eu acredito que seja muito importante para o professor do ensino médio ter esse material. É um material de qualidade, sem erros. Então, seria interessante que o pessoal se animasse a colocar material. Não deve ser muito bom o material, porque está sem erros. Tem que ter pelo menos algum erro. É verdade. Aí sim, então. Talvez a barra de erro é pequenininha. Mas essa questão que você tocou é de extrema importância. Eu acho que foi ontem, ou anteontem, eu chamei a atenção para os nossos colegas que foram palestrantes, que, aqui, que enviassem o mais cedo possível os artigos correspondentes às suas palestras, para que a gente possa publicar o mais rápido possível. E isso é um material que o professor do ensino médio dispõe. Porque não é o que está escrito somente, são as referências também. Bem, aqui tem muita referência nesses livrinhos, para, exatamente, foi dedicado para isso. Eu vou aproveitar e contar, não para bancar a Márcia aqui, para ficar falando o tempo todo, mas, é porque eu sou bem mais velho que a turma, né? Então, eu tenho o direito de falar algumas coisas assim a mais. Então, é o seguinte, o primeiro de todos, esse aqui, ó. É, do átomo grego, a física das interações fundamentais. Isso aqui, Caruso e eu, fomos a Zahar, no Rio de Janeiro, para publicar. Cheguei lá, o Zahar olhou os manuscritos e tal, pedi uns dias, voltamos. Aí ele disse, quem é o público-alvo desse livro? Nós dissemos, professores do ensino médio, estudantes, jornalistas e tal. Porque a LCHEP dessa sessão tinha por finalidade de lutar contra o analfabetismo científico, porque os artigos, às vezes, que escrevem são desastrosos. Eu mesmo, tem muita gente que leu a meu respeito, coisas loucas, totalmente absurdas, né? Então, para dar oportunidade para o jornalista ter esse contato com a gente e tal. E também, para lutar para ver se a gente, a garotada, começasse a vir, para se interessar pela ciência. Para a única maneira que nós temos de fazer isso, essa possibilidade era um contato com o professor, diretamente. Então, criamos a LCHEP A com essa finalidade, que é os professores viessem e está aí. E nós conseguimos, no passado, teve uma LCHEP que eu perguntei para o pessoal, quantos aqui já foram à Disneyland? Aí, todo mundo levantou a mão. Todos vocês já foram? Já. E quantos foram ao museu, ou de Chicago, ou de Paris, ou de Paris, Chicago, ou Nova York, e por aí afora, alguns outros? Ninguém. Aí, você está vendo? Vocês gastam dinheiro para ir à Disney e não gastam nenhum custão para isso. Então, o meu desafio é, se organizem e eu topo ser o Ciceronear a viagem. Fui embora, estava lá trabalhando no Fermilab, e aí me escreve o professor do Santo Inácio. Escuta, organizei uma turma de estudantes, professores e alunos. Você continua de pé, querendo ser o... Aí eu disse, topo. E eles foram. Eu levei eles, então, nos museus em Chicago. O Museu de Chicago de Ciências é uma beleza. Você pode passar vários dias lá e não termina de ver. Mesma coisa em Paris. A mesma coisa na Bahia. A mesma coisa... Olha, tem coisas fantásticas. E é entusiasmante, é enriquecer. Eu, com toda a minha idade e tal, vou lá e fico horas, às vezes, experimentando. Pô, que legal. Como é que os caras bolaram isso? Bom, puxa, se eu tivesse essa idade, se eu tivesse essa oportunidade... Entendeu? Bom, vamos para frente agora. Outra, senão, eu continuo aqui. A Márcia me contaminou. É, só uma dúvida. Eu não sei se vai ser o que você falou do livro, né? Mas o... Uma coisa para baratear, né? Porque o pessoal não... Ah, eu posso dizer onde vai ser. Não, eu estava falando e-book, né? Livro eletrônico. Porque livro eletrônico, em geral, você publica ele mais barato. É. E aí é mais acessível também. O pessoal não precisa... Bate pela internet, certo? Pode, o nosso problema todo, João, é o seguinte. É que existem duas mil e uma sugestões boas, como essa tua. Agora, eu quero a gente que execute. Porque eu consegui com o Vitor. O Vitor não pôde vir, mas ele vai fazer a... Colocar tudo em LaTeX, fazer um disco inteirinho deles, e aí a gente manda para o editor, que é o Livraria da Física. Nós não ganhamos nenhum tostão com isso. É tudo feito na base da... do que eu gosto de fazer, as pessoas querem fazer, e colocam no... na... na... na editora, e a editora, então, faz e propaga. Esses não são caros. não são muito caros. É o livro que varia. Ele faz isso em grande série. Ele faz isso, vai... 30 reais, ou algo parecido por aí. E a gente ter... o professor, principalmente, eu sou da velha guarda, gosto de ter livro para arriscar, para sublinhar embaixo, o que é importante, fazer o meu resumo depois e tal. Então, foi essa a razão. Nós já fizemos um ano lá. E não houve muita... Porque o correspondente disso, sabe qual é? É que depois, vocês que estão participando, acessam, tudo bem. Mas fica nisso. Porque o pessoal, depois, é muito pouca gente que vai lá para acessar e acertar no lugar. Mas eu concordo que seja feito. Além disso daqui. Agora, esse daqui, eu gostaria que a gente continuasse publicando, porque o livro a gente escreve, a gente risca, a gente marca, né? E é muito bom. Eu tenho muito livro e... É muito bom. Eu, às vezes, quero um livro de uma coisa que eu dei. Me procuram para saber. Digo, olha, eu estudei no livro tal, foi muito bom. Vou pegar ele, pego, não é, Igor? E digo, Igor, ó, lê essa parte aqui e depois fala comigo. Quer dizer, é bom nesse sentido. Mas concordo com você. Vamos lá. Vitor, não deixa por menos. Olá, de novo. Então, professor, você contou a história do professor do Santo Inácio, que entrou em contato contigo. O nome dele é César também. Ele trabalha comigo. Ele sempre conta essa história. Ele foi também um dos que foram ao ferro da vida. Então, eu até abro o convite, a recepção do convite, se alguém quiser receber um grupo de professores no Fermilab e no CERN também, fala com a gente que a gente arruma um grupo de professores para ir para lá. A gente vai tranquilo. Mas não é isso que eu queria falar, não. Não é outra coisa. Assim, eu acredito no projeto Lichef, na sessão A, tanto que eu me inscrevi para poder participar, pois eu tinha como objetivo na contribuição da formação do professor no ensino médio, do estudante da graduação, e de jornalistas como um modo de divulgação científica, como divulgação dos projetos, das colaborações, para justamente, para o professor no ensino médio, continuar esse processo, continuar esses processos nas escolas, para o aluno de graduação se orientar, ver qual é a melhor proporção de trabalho. E, por isso, eu tenho algumas sugestões. Não sei se esse momento é aberto para a sugestão. É esse o momento. Então, uma das sugestões, como professor no ensino médio, com a experiência que eu tenho no dia a dia, na sala de aula, algumas falas, por exemplo, uma fala que tem o objetivo de ser bem didático, como a própria fala da professora Marcia de Galli, a gente poderia ser uma das palestras da introdução, para os outros pesquisadores continuarem a fala, com a base inicial da Marcia, e, de repente, uma finalização do Masterclass. É uma sugestão que alguns professores conversamos e comentamos e achamos interessante, por ter uma fala simples e que atende o objetivo. Mas isso você está se referindo ao Masterclass. Não, não. Uma fala inicial de introdução, uma física de partículas. Não, mas olha só. Então, você não assistiu as minhas? Eu assisti todas. Não. Foi tão ruim assim? Não, não foi um livro que eu sei. Não, tão bem assim, no primeiro dia. Eu acho que assim, a sua... Acho que o microfone está... Alô, sou. Então, assim, essa é uma sugestão, eu acho que, além das suas iniciais, que foram ótimas também, uma introdução à física de partículas com alguns professores que também têm essa preocupação, além do senhor. Obrigado. É, mas estava boa. Não foi, não foi, não foi não. Não foi, não foi, não foi. Tá, obrigado. Aí, não sei se... Eu acho, na visão do professor, foi bem interessante, né? E... e também para contribuir na divulgação, porque a gente acha que é um... A gente acha que é um projeto que é importante para o professor, né? E, de repente, contar com a gente para ajudar nessa divulgação. Por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui, temos, se não tiver errado, três professores, né? De ensino médio, que por motivos, nós nos conhecemos de outros congressos de ensino, né? Mas, por exemplo, eu soube pelos projetos que eu estou participando, né? Eles houveram cada um por um motivo diferente. Se eles soubessem com antecedência, a gente poderia ajudar nessa divulgação para passar para outros professores, uma rede grande de professores, e como cada professor de cada estado... Mas qual é... Qual é a sugestão de divulgação que você dá? Porque nós fizemos... Já tinha uma divulgação de mais de seis meses. Sim, então... Então, eu estou querendo... Agora, abrir... Nós mandamos e-mails para todos os professores sabiam... E fiz ativo de jornal... Eu só soube pelo Inácio de Mediaga porque eu estava com o CDPF conversando com eles sobre o projeto de corte de micro. E ele falou, você sabe da lista? Eu falei, não, o que é isso? Ele, ah, é assim, 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 acho que você deveria ir. Aí eu pesquisei, perguntei ao Sandro, perguntei à Márcia, e todos falaram, cara, você deveria ir. Aí, por causa desses... dos três professores que eu perguntei... Mas é isso aí. Mas, assim, nenhum colega meu de professor de física sabia. E aí, eu acho que como eu tive essas informações que foram, por, muito boas para eu continuar o meu trabalho que eu perdendo, eu acho que outros professores também poderiam ter essa oportunidade, né? Então, eu não sei se, sei lá, como se faz a programação... Fala para a gente, a gente ajuda a divulgar, porque vocês querem divulgar, eu sei, eu acredito, tanto que eu vi, mas contar com a gente também para poder ajudar nessa divulgação. Tá. Olha só. E todos os estados, acho que todo mundo tem essa... Concordo plenamente. Concordo plenamente. Fazer mais divulgação. Wagner, você... Concordo plenamente. Sim. E nessa parte da organização das aulas, acho que foi bem interessante, mas às vezes, perguntar para um professor, eles ajudam a organizar essa logística, não sei se a opinião é válida, mas acho que é sempre bom essa troca, né? Só um comentário, Santoro. Em relação à divulgação, nós tivemos uma divulgação no site da SBF, também, né? Que... Sim. Olha que o Jornal fez isso, isso, isso. Precisa fazer, viu? Se não fizer, você vai ver o que vai acontecer. Não dá, bancar Bolsonaro lá na hora... Santoro, deixa eu fazer um comentário sobre isso. como um dos organizadores da Lichep, né? Eu acho, sim, que o comentário dele é bem-vindo. E até lá na hora, outro dia, a gente estava conversando, me lembro com quem? Que, assim, acho que a gente tem... Nós percebemos, realmente, que, apesar de ter sido enviado para a SBF, para vários canais, eu acho que a capilaridade não foi tão boa pelo caso da Lichep A. E, realmente, eu acho que a gente tem que tentar buscar caminhos mais diretos com as escolas, talvez até em vez de mandar genericamente para a SBF, que deveria também encaminhar isso, mas talvez um contato melhor com a Secretaria de Ensino da SBF, né? Ou seja, acho que nós temos que realmente tentar encontrar uma forma mais capilar de chegar a... Não, 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 uma metade na frente. Tá bom? É só isso, sim. Eu acho que é bem-vindo que a gente deve, realmente, tentar melhorar. O Luciano, agora... Só complementando a minha fala, claro que toda ação de divulgação, qualquer ação que tenha uma melhor divulgação, maravilha. Nós devemos buscar fazer. Mas, só para dizer o que nós fizemos especificamente nessa sessão A, para aqui, nós tivemos essa divulgação na SBF, fizemos a divulgação para praticamente todas as... todos os institutos de física, departamentos de física do país, né? Tivemos ali o cuidado de mandar para todos os departamentos de física, um por um, não lembro quantos foram, e, em particular, também para as coordenações de pós-graduação do país, enviamos para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, as pessoas, claro, né, que tem, eu não sei como foi, como se temos algum professor aqui do ensino médio, daqui da Bahia, que poderia falar melhor se, como foi a divulgação do, né, da Secretaria Estadual, para ver se eles, de fato, repassaram todas essas informações para vocês. Também fizemos a divulgação em certas prefeituras aqui da região, da metropolitana, que tem, né, que temos algum contato. Fizemos reuniões, tivemos uma reunião, audiência com o subsecretário de educação do Estado da Bahia, para, justamente, sensibilizá-lo para fazer essa divulgação e também fazer uma outra ação que alguns professores do ensino médio daqui, eles relatam, que a falta de liberação por conta dos diretores das escolas que não veem, por exemplo, um ato desse, um evento desse como algo fundamental para a qualificação dos professores. Me parece que vários professores relataram isso para a gente. Então, nós tentamos também interceder junto à Secretaria para isso. Fizemos também reuniões com o setor do que me parece que deve ter em outros estados também, que é o programa de ciência na escola, aqui na Bahia nós temos e eles têm também uma, digamos assim, uma rede grande de contatos. Enfim, tentamos fazer tudo isso, mas me parece que, claro, precisamos fazer mais. É, o que a gente nota é o seguinte, a coisa não desce, entendeu? A Secretaria imediatamente recebe uma coisa dessa e diz assim, bom, vou divulgar para os nossos professores. Isso não é feito. A outra coisa também, é bom a gente também começar a pensar em fazer uma autocrítica no sentido seguinte, está na SBF, a maioria é da SBF. Tem o boletim, recebe o boletim, aí não lê? não vai atrás? Então, a mais efetiva divulgação é aquela que aconteceu contigo, a tete-a-tete. Mas isso é impossível a gente fazer, porque cada um de nós fez isso, mas a reprodução está aqui, né? Fieram as pessoas que nós contactamos. Márcia, Oi, alô, estão me ouvindo agora? Primeiro lugar, Luciano, a divulgação foi excelente, porque o pessoal em Natal escreveu para mim, dizendo que ficou sabendo da Arixep, sim, há tempo, solicitaram dinheiro para vir para cá e não conseguiram verbo, por isso que não vieram e estavam acompanhando pela internet. O pessoal que participou de Lavras, incluindo a Rafaela, os outros professores que participaram do Masterclass em Lavras, que são do interior de Minas Gerais, interior, interior de Minas Gerais, que não tinham como vim, não tem como bancar, professor de escola pública não tinha menor, mas ficaram super felizes de poder acompanhar pela internet. Em Fortaleza, o pessoal sabia, o pessoal do IFCE tentou vir e também não conseguiu verba para vir, mas o pessoal estava sabendo, foi bem, pelo menos, aonde eu tenho contato no Nordeste, o pessoal ficou sabendo e não foi por mim, foi porque recebeu da UFBA as comunicações, os avisos e tudo mais e propagaram ali, não vieram exatamente por falta de financiamento. Dois, a gente, vocês não fizeram nada errado, a divulgação foi muito boa. E nós fizemos também, eu fiz diretamente a Paraíba, com o contato que eu tenho, a Fortaleza, com o contato que eu tenho, a Manaus, Manaus, no Amazon, foi muito mais efetivo, o Regênio do Interior aberto, tinham 150 participantes efetivos na sala, entendeu? Agora, só complementando, tem o problema da crise, eu recebi inúmeros pedidos, professor, eu preciso de auxílio para ele. Eu te lamento, eu não tenho dinheiro. O Rio Grande do Norte do Ceará foi isso, não conseguiu, não dá para o cara vir do próprio bolso, entendeu? O salário de professor não dá para bancar essas coisas, infelizmente, não dá. O que que acontece? A gente precisa é ter um acesso aos endereços e contatos das escolas, como tem a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e como tem o pessoal da Olimpíada Brasileira de Física, tanto a Olimpíada Brasileira de Física quanto a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Porque aí, isso é uma coisa que o Canale fala, o Canale, para quem não conhece, é o organizador nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e ele é professor da UERJ. E ele fala assim, enquanto a gente não teve todos esses endereços e a gente mandou e procurou, e ele tem secretário, tem pessoal para fazer isso, liga para a escola, pergunta se recebeu, mas se você tem recebido e o que não participou e não sei o que, papapá, e depois de cinco anos ele falou, a escola vem e participa. Então, isso que você está dizendo, recebe na secretaria, pendure em algum lugar que ninguém vê, ninguém fica sabendo, mas aos poucos vai. Mas não adianta você depender de Secretaria de Educação, depender de MEC, de nada disso. Se você não enviar, ou eles não enviam, ou enviam de uma maneira que fique irrelevante. Então, o que a gente precisa, só um segundo, o que a gente precisa, é conseguir esses endereços para a gente conseguir enviar tudo isso. E esses endereços não precisam nem ser endereço físico de eu colocar no envelope, colocar no correio, tem internet hoje em dia, a gente tem e-mail, tem contato dessas escolas, e-mail da diretora, coisas assim, para a gente poder fazer uma lista de e-mails e mandar essas coisas, mandar os boletins, mandar, mas que saiam da gente, da gente, da organização da Lichep, perpétuos grudados com o Santoro, mas que venha da gente para a gente enviar e a gente divulgar para essas pessoas e tirar dúvidas e fazer todas essas coisas. Então, Vitor, o problema não é que foi mal divulgado, mas é porque a gente acaba não tendo acesso a essas coisas. Mas, Márcia, tem uma coisa que é mais importante do que isso. A conclusão que eu cheguei é que se eu tivesse dinheiro para dar as bolsas que todo mundo pediu, auxílio, etc., nós teríamos a ordem de uns 300 pessoas nessa Lichep. Olha, rapaz, é doloroso. Tanto é que aqueles que estão aqui que receberam o meu e-mail, que é uma novela, é um negócio dessa altura, olha, a gente gostaria de pagar para todo mundo, mas não tem dinheiro, não sei o que que tem mais lá, parará, o CNPq deu menos de 5% do que a gente pediu. Eu calculo as coisas todas direitinho e tal, são 30 anos fazendo isso. Ele faz, se o negócio todo faz o pedido, aí no final eles dão 16 mil reais. para a gente fazer toda a Lichep, tudo, tudo, entendeu? Quer dizer, é brincadeira, cara, não dá. Esse coffee break, esse coffee break daí, que é um coffee break que não é lá as alturas nem nada, custa uma nota. Quer dizer, todas essas coisas, a principal coisa é, se os organizadores têm dinheiro, olha, eu digo com toda sinceridade, nós teríamos, de professor de ensino médio, foi uma poção, de Feira de Santana, de, daqui, dos municípios da Bahia, de um modo geral, rapaz, sempre, pessoal, mas eu não poderia ir se não tivesse o auxílio e tal, parará. E aí eu criei aquele negócio, o princípio da nossa, da Lichep, o princípio, não, ninguém será proibido de assistir. Número um. Número dois, nós pedimos, ninguém receberá total, é, é, dispensa de pagamento. Então, pague de zero, que seria o total, vai para ir no, nas extremidades, até o preço total. mesmo se vocês tivessem pago tudo, todos os totais, nós não teríamos dinheiro para cobrir todas as coisas, porque a gente não faz baseado somente nisso, a gente faz baseado no, no pedido para o CNPq, no pedido para, a coisa, agora, não é só no Brasil, não, eu gostaria de dizer para vocês que da América Latina, em Manaus, eu consegui com a universidade, o pagamento para um grande número de latino-americanos para virem e discutir conosco a possibilidade de fazer grupos na América Latina para ir, trabalhar em altas energias. Aí, eles vieram, tivemos lá, Tiziano, que era o spokesman do CMS, veio para discutir com eles, vieram outros, etc e tal, da seção C, eu fico mais ou menos tranquilo, porque a seção C quase que se paga toda, exceto, novamente, os brasileiros, aí chega, é o que eu chamo contingente da desgraça, que é Brasil e América Latina, ninguém tem dinheiro para pagar, rapaz, ninguém, então, o que você quer? O cara não vem, acaba não vindo. Então, se nós tivéssemos dinheiro, nós teríamos agora, nesse momento, a sala lotada. Não tenho dúvida disso, pelo número de pessoas, além disso, trinta não vieram. Está aí, aí a gente gasta o dinheiro comprando, você vê que essa pasta foi o mínimo, o mínimo moro de tudo que a gente podia ter. No passado, a gente botava outras coisas, de mim, fazia, acontecia e tal. A história desse livro, que eu vou doar aqui para vocês, foi porque eu tinha, tive um aluno, que era milionário, e resolveu fazer uma homenagem para mim, fazendo um livro de editores, que era o Caruso, o Vitor e Eduardo, ele decidiu fazer duas mil exemplares. Eu disse, rapaz, não faça isso, não tem nem best-seller no Brasil, 500 exemplares é um best-seller no Brasil. Não vai dar e tal. Ah, eu quero, porque ele achava que isso era grande homenagem para mim. O livro ficou lindíssimo, é verdade. mas sobrou livro para burro. Aí, toda vez que tem uma lixa, eu trago um monte aqui para dar, que é um livro que saiu caro para burro, muito caro, e está aí. Então, estou dando aí para vocês, que sempre querem saber algumas coisas da gente. Mas vamos a outras perguntas, comentários. Marta, você ainda agora pediu a palavra e desistiu. Hã? Já foi contemplada? Obrigado. Outra pessoa? Professor, meu nome é Fernando Munarito, eu sou astrônomo amador, eu gostaria de fazer um breve comentário e parabenizar ao senhor e a todos os envolvidos pela organização desse evento de extrema relevância para a ciência no Brasil. Quero dizer que eu fiquei sabendo do Lichep por uma funcionária da UFMA, que me mandou material para divulgação. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso fazer o que for para participar da UFMA, porque isso daqui mesmo não sendo da minha área de física, mas tem a ver com a minha área de astronomia e tem a ver com educação, com divulgação científica, é isso que a gente precisa fazer. O valor de tudo aqui é difícil de mensurar. eu que não sou físico fiquei assim, poxa, encantado com o fato de poder participar e acho assim que embora quando você olhe para essas cadeiras vazias, você pensa, cadê os físicos de Salvador? O problema não é os 200 reais, porque se você tiver com muita vontade de participar, você vai chegar aqui e vai participar sem dinheiro, tenho certeza. Teve gente que pagou dois reais. Tenho certeza disso, tenho certeza. Eu fiz esse investimento que não estava nem programado para fazer, mas, poxa, como eu estou feliz de ter feito esse investimento. Senti falta de grandes nomes da física na Bahia, que nós temos em Feira de Santana, por exemplo, o professor Marildo não pôde vir, mas mandou uma turma de alunos que foi muito bem representou tanto a ele quanto aos seus colegas. Então, mas também a gente não pode, a TV UFBA também está de parabéns, eu acho que muita gente está acompanhando o simpósio pela internet e é um super recurso porque a gente pode voltar às palestras, poxa, alguma coisa que me faltou anotar ali na hora eu vou voltar em várias palestras já anotei o ponto-chave para não perder tempo e voltar e estudar. eu não sou fotógrafo, eu estou aqui porque eu olhei no primeiro dia cadê o fotógrafo? Isso daqui precisa ser divulgado, gente. Não é só a pré-divulgação, não é só a pré-divulgação, mas a pós-divulgação também, não só dos trabalhos apresentados, mas para o público em geral, a gente tem que cativar o menininho e a menininha de sete anos também, não é só o público mais velho, que eles têm um vislumbre do que pode ser feito no campo da física, da ciência e tal e uma coisa também muito assertiva que o senhor falou, por exemplo, Salvador não tem um planetário, olha que absurdo, Aracaju, uma cidade pequenininha em relação a nós tem um planetário, Feira de Santana tem um planetário e por que não tem um planetário? O custo é muito caro, caro é uma coisa que a gente compra e não utiliza, um planetário de Feira de Santana recebe milhares de alunos todos os anos, são mais de 100 mil alunos por ano, então o que é caro? Investimento em educação é caro? Ah, eu fico mandando esses foguetes para fora, tanto problema para resolver na Terra, fico mandando foguete para o espaço, depois está lá usando via satélite e não sabe quem é que pôs o satélite lá fora. Então é muito importante, quero parabenizar a todos, dizer que quem quiser, porque ao menos eu fiz um registro, não sou fotógrafo profissional, mas acho que todos vão se encontrar no blog O Guardador de Estrelas, eu ainda, as fotos já estão no Facebook, eu vou colocar hoje, e assim, dizer que foi um prazer enorme para mim participar como um observador desse encontro e pedir que ao final nós fizéssemos aqui todos juntos uma foto para registrar esse momento. deixa eu te falar, o fotógrafo não foi pago, mas ele existe, né, somos nós, ele, a gente tinha combinado, e eu ia falar isso agora, a gente ir lá para aquela escadaria do Instituto de Física ali, que ali dá para botar em cada degrau uma turma e subir todo mundo, nós vamos fazer lá duas. Mas vamos fazer uma aqui também, professor? Podemos fazer uma aqui também, nós vamos fazer lá, agora, da sessão A, e depois nós vamos fazer da sessão C lá, né, tá? Então, ótimo, você também faz, ótimo, mas aqui, olha, a gente fez, eu cheguei a fazer até com o Eduardo uma experiência na semana passada, vai lá Eduardo, fica aí e tal, fizemos lá. Então, é isso, rapaz, eu acho que não dá que a gente fique exausto no final, você é fotógrafo, varredor, não sei o que, faz o programa, dá palestra, faz, rapaz, é demais, não dá, você acaba fazendo algo mal feito, tá entendendo? Peraí, tem aqui ainda o Luciano. Eu gostaria só de, também, reforçar o ponto que você colocou, Fernando, sobre a participação dos estudantes e dos físicos na Bahia, da Bahia, também sentimos falta, certo? Porque, afinal, nós fizemos todo esse esforço para fazer, né? A Bahia, para isso. É, mas não esqueçam, aqueles que puderam, então, deixa eu aproveitar para fazer isso. Quem gostaria de participar da sessão C? É todo em inglês. Ótimo. Então, eu vou abrir para vocês o seguinte, vocês podem participar sem pagar, mas, a parte que eu estou pedindo para que paguem é que eu não tenho dinheiro para pagar. A gente falou com uma companhia aí para fazer o passeio na quarta-feira que vem, na outra quarta-feira, lá no meio da coisa. Esse passeio tem um custo. falamos com eles para fazer o brunch, ou seja, antes do passeio, fazer um, não, não propriamente dito um coffee break, mas uma coisa melhor para a pessoa comer e sair para o passeio. E falamos, e falamos também para fazer, fui a vários restaurantes para saber onde podia ser mais barato e bom, cheguei à conclusão que o Iemanjá lá de, de, da Barra fez um ótimo preço e uma coisa. Juntando essas coisas e o passeio, o jantar, o brunch, o welcome cocktail, o cocktail de boas-vindas, que é na segunda-feira às seis, isso tudo deu um custo que aí, baseado no pessoal que vai pagar, então eu peço a vocês que vocês paguem pelo menos isto. E tem, nós fizemos uma soma desse valor, está lá com a secretária, com a Ana, é só pagar para ela e recebe, então, o, o, o voucher da, de cada uma dessas coisas daí. Por quê? Porque isso daí eu vou pagar direto na segunda-feira à tarde, às cinco horas, a pessoa da, das companhias que vão fazer isso, de turismo e de outras coisas, vão trazer os valsas e a gente paga na hora. Então, eu não vou ter dinheiro, então a pessoa vai ter que entrar com o voucher lá. A minha vontade era ter dinheiro para pagar para todo mundo, ó, está tudo paga aí, pessoal, vamos embora. Não tem. Então, de onde eu vou tirar? E aí você diz, tira do teu dinheiro, eu já tirei, cara. O ano inteiro, quem pagou a secretária fui eu, do meu dinheiro, eu sou aposentado, foi da minha aposentadoria que eu dividi para poder fazer isso e outros gastos. Mas não se trata de falar sobre essas coisas agora. O que trata de dizer é que eu peço a cooperação de vocês. Pode participar numa boa, as palestras custarão zero à esquerda. agora, essas coisas específicas, eu peço que vocês, se querem participar, e é útil participar, não é um luxo, não. Por quê? Por que é útil participar? Porque é nessas ocasiões que você tem oportunidade de conversar com pessoas que dificilmente vocês terão. Rapaz, vem aqui, na semana que vem, o diretor do Laigo. O diretor do Laigo que recém descobriu as ondas gravitacionais com duas outras pessoas que ganharam o Prêmio Nobel. O Barry Baras, que ganhou o Prêmio Nobel, já esteve no CBPF. Eu conheço muito bem ele e eu convidei ele, mas ele tinha na mesma data, tanto ele quanto o outro, tinham na mesma data um convite, quer dizer, já acertado uma ida deles para uma dessas conferências. Então, eles não puderam vir. Aí ele me disse, fala com o Jamie. Aí eu falei com o Jamie, o Jamie aceitou e todos eles fizeram uma festa, dizendo, poxa e tal, gostaria muito de ir, para lá, para onde eu. Pô, bebe esse camarada. E é a primeira vez que se comunica no Brasil essa descoberta. Se comunica do ponto de vista dos descobridores principais, que pode-se ter falado de outras coisas, isso é outro problema, jornal, etc. Aí, vem também os co-spokesman de todas as colaborações do LHC. Eles estarão aí para falar sobre a situação dos experimentos. Quer dizer, o cara que está lá no top da colaboração é que vai falar o status atual da colaboração. vem grandes especialistas em física do RIGS, física disso, daquilo e tal. Por quê? Porque esse ano eu quis fazer aqui em Salvador exatamente uma comemoração disso aqui. Isso aqui foi em 1995 que antecedeu a descoberta do top lá, foi lá no Rio. CBT, Charme, Beleza e Top. Tem todo, na minha abertura da sessão C, eu vou mostrar o índice deles porque vai ter muita gente que vai reconhecer aí. O Paul Grandes, a turma toda que na época a gente trabalhava junto lá no D0 em outros experimentos. Então, essas pessoas vão estar aí presentes. são pessoas que dificilmente você tem um acesso a elas. Tem gente que vem aqui por dois dias e vai embora só para vir prestigiar a Lichep. Quer dizer, a gente não usar isso, pô, você veio aqui, eu gostaria de falar com você e tal. É um absurdo. É um absurdo. se localmente o pessoal não souber tirar leite dessa vaca, vai morrer de fome. Tudo simbólico, é claro, não é que eu estou falando. Então, eu aconselho vocês a participarem grandemente e disse a vocês, nessas horas, essas coisas, olha, eu fui estudante e eu fazia das tripas a coração, ia preso depois, mas eu ia, porque era o único lugar, Luciano Maiani é um cara fantástico, um dos maiores físicos italianos vivos, certamente um candidato a Nobel. Eu fui quando era estudante secretário científico dele, o que você está sendo aí. Hoje, não do Luciano, mas eu fui do Luciano, só que numa conferência internacional, onde o Luciano dizia para mim, olha, eu não posso assistir todas as sessões, você vai assistir tal coisa, toma nota e resume para mim aqui. Então, isso tudo me fez uma ligação com esse grande físico. Aí, Luciano criou um amor incrível pela América Latina, casou com uma latino-americana, uma mexicana, e aí arranjou vários, várias que eu lamento muito, porque hoje teria certamente oportunidade para oferecer bolsas para vocês aqui. Dois grandes programas que eu fui representante brasileiro lá, desses programas, do Helen e do ePlanet, e por aí vai. Enfim, são oportunidades que você tem de sentar com o cara, de falar num coffee break, num passeio, né, eu olhava assim, eu dizia, bom, tem um cara ali que esse cara é muito bom assistir a conferência dele, eu vou sentar junto dele no ônibus. Aí, eu saía, saía me encostando assim, e tal, pô, ia para lá e sentava junto do cara, e dizia, pois é, né, então, entendeu? Eu acho que, então, está feito aí a oportunidade, está aberta, pode ir, só tem esse senão. Agora, outra coisa, outro senão também é o seguinte, por favor, se inscrevam, quem vai assistir, se inscrevam também na sessão C, lá com a Ana, ela tem lá uns formulários, você se inscreve lá. Por que isso? Você dizer, pô, esse cara é meio tarado aí, gosta de papel, não é não, a CAPES, ela dá o dinheiro, o SINPQ também, depois eles querem assim, é, quanto recolheu de FII, de taxa de inscrição, quanto não sei o que, gastou em que e tal, todas essas coisas, mas além disso, eles querem calcular quanto você ganhou para o número de pessoas, entendeu? Então, o pessoal que não vem, 30 pessoas que não verem, eles estão, além de não ter vindo, estão também, também causando um problema para a gente, porque a gente é obrigado a dizer, mas houve desistência de tantas pessoas, e houve mais tantas pessoas, etc e tal, a gente é obrigado a dar isso, é fazer o balanço final, né, o meu trabalho só termina daqui a uns dois meses, e depois tem que mandar para as editoras os livros. Bom, está com vocês. Deu uma hora? É, então que eu posso começar o fechamento, né? Mais algum comentário, alguma pergunta, que aí eu vou fazer o encerramento, né? aqui, desse lado. Bom, bom dia. Bom dia. Eu quero primeiro parabenizar pelo evento, gostei bastante, e fazer um breve comentário, que na verdade, assim, é o que mais me chamou a atenção. Não sei se foi de caso pensado, de propósito, né, mas durante as palestras, eu notei que, apesar dos temas diversos, havia um norte, havia uma coisa central, e isso levou a que em vários momentos, por exemplo, a tabelinha do modelo padrão aparecesse ali, a professora Marcia comentou mais cedo, vocês devem estar cansados de ver, mas eu vejo exatamente pelo contrário. Eu acho que isso tornou o evento pedagógico para a gente. O fato de ver e rever aquela tabela, rediscutir de várias maneiras diferentes a mesma coisa, eu acho que facilitou muito, pelo menos, para mim, o entendimento. Boa. Então, eu queria parabenizar por esse aspecto em particular, claro, os outros também merecem aplausos, mas esse, para mim, em particular, foi o mais interessante. Muito obrigado. Alô? Acho que está ligado. Bom dia a todos. eu só queria retomar aquela questão que a gente estava falando da divulgação, é, do, um pouquinho do meu ponto de vista, muito do problema talvez não esteja exatamente na divulgação, mas o feedback que a gente tem, por exemplo, do público leigo. Eu ouço frequentemente as pessoas dizerem que não gostam de física, que acham que física é uma coisa de outro mundo. quem estuda física é visto como um gênio, como uma pessoa que, às vezes, não é humano, né? O que a gente estuda para muitas pessoas é uma coisa alienígena. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a acessibilidade da linguagem. Eu acho que, não no nível superior, mas no ensino médio, mesmo para as matérias que já, para os assuntos que já são consolidados, coisas que não se discutem, que são questão, que não são questão de opinião, ninguém discute aqui que força é massa vezes aceleração, né? Ainda mais no nosso campo que os pesquisadores, um vai ter uma opinião, o outro vai ter outra, como a gente já viu aqui nesse evento. Fica ainda mais difícil a gente levar isso a um público leigo. E é necessário que se leve, né? Porque a gente já está aplicando essas coisas tecnologicamente na nossa sociedade. Se o público leigo não tem acesso a isso, é uma coisa que eu sempre gosto de colocar. A gente está dando a eles tecnologia alienígena. Não porque tem dentro do planeta, mas porque eles são alienados do conhecimento necessário para a produção dessa tecnologia. E eu acho que isso pode, a gente pode, a gente já está fazendo um esforço nesse sentido, mas eu acho que a gente pode direcionar mais isso em questão de tornar acessível a quem não sabe nada, né? Realmente, a linguagem do que a gente quer passar. A gente tem, hoje em dia, recursos muito bons para isso. Utilizar animações, utilizar todo tipo de recurso didático para melhorar a linguagem. Isso já existe, né? Existe muito recurso didático interessante nesse sentido, mas aí ainda falta um pouco da... uma organização didática, uma linha certa para isso, como existe, por exemplo, no ensino médio, nós não vamos passar para os nossos alunos dinâmica antes de ensinar a eles a cinemática. existe uma ordem, uma sequência lógica a ser seguida. Eu acho que eu aprendi a física como uma coisa em que os conceitos são amarrados. Para eu aprender um conceito avançado, eu tenho que saber um conceito básico, como foi comentado aqui até, né? Então, como é que a gente leva para o pessoal que não sabe nada um conhecimento que é amarrado em uma quantidade tão grande de conceitos básicos, né? Eu acho que o Masterclass que a professora Márcia organiza, eu tive a oportunidade de participar dele logo antes de iniciar o meu curso superior, né? A universidade estava num momento de greves e foi aproveitado esse intervalo em que nós não tínhamos aula para ser feito o Masterclass. Foi muito interessante, foi um primeiro contato que me incentivou muito até a saber que existe física de altas energias, porque antes de entrar para a universidade eu nem sabia que existia física de altas energias. Era só o que a gente ouve por aí física quântica, né? E que é uma coisa que eu gostaria de dizer a gente precisa combater isso. Muito material pseudo-científico é divulgado. O pseudo-científico é mais divulgado do que o científico, né? Eu vi no Facebook um vídeo em que umas bolinhas são separadas por cor, assim, e a explicação do sujeito é que aquilo ali era ressonância quântica. Eu vi uma imagem de um biscoito dizendo que vinha com sal quântico. Eu vi gente falando de massagem quântica. O que é tudo isso? e o que assustava é que essa imagem das bolinhas tinha mais de um milhão de compartilhamentos. Quer dizer, as pessoas estão acreditando nisso. Então, existe uma diferença, né? Parece que a gente está em outro mundo tentando acessar o mundo das pessoas que não estão interessadas justamente porque existe essa visão de que nós somos uns alienígenas para essas pessoas. Eu acho que o programa do Masterclass é muito importante para chegar nas escolas, para quebrar essa visão. E eu acho que a gente está no início de construir um material muito bom, né? A questão de ser adaptado a situação de cada lugar. Mas, criar um programa mais que pense nessas dificuldades que o leigo tem em compreender, né? Eu não quero me estender muito, mas só para... Eu não vou dizer qual é o livro que eu li, mas eu li uma coisa aqui que eu gostaria de fazer a leitura dessa frase na visão de um leigo. Eu fiz até com um colega ali fora. Ele explica o experimento do corpo negro da radiação de corpo escuro. Deixa eu ver aqui onde é que está. Então, ele diz aqui que para a realização do experimento do corpo negro foi usado um modelo. Uma cavidade com orifício capaz de absorver um raio luminoso que passa por este orifício. Vamos fazer a leitura do leigo. Vamos pegar um sinônimo simples, mais simples para a palavra cavidade. Buraco. E qual o sinônimo mais simples para a palavra orifício? Buraco. Então, vamos fazer a leitura do leigo. Um buraco com um buraco capaz de absorver um raio luminoso que passa por este buraco. O que que isso aqui falou para a pessoa? Absolutamente nada. A gente tem que colocar as coisas em uma linguagem acessível, pelo menos uma ilustração, já que é um livro. Se a gente está em uma palestra, a gente pode utilizar um recurso de animação para explicar coerentemente. Porque uma coisa que não faz parte do mundo da pessoa, não tem significado para ela, ela não vai se preocupar sequer em buscar. Então, não adianta a gente ter a melhor divulgação do mundo que a pessoa vai ver o nosso cartaz e vai falar muito bacana. Mas, isso aí não é para mim, não. Isso aí não é do meu mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter um esforço muito grande em acessar o mundo do outro também. É só isso que eu queria colocar. Obrigado. Então, pronto. Voltou. Tem uma coisa que você está falando aí que também precisa tomar cuidado. Se refere muito à linguagem, a linguagem tem a ver com o problema também do ensino de português, de leitura, dessas coisas assim. Isso tem também a ver com um pouco disso. Você sabe que depois do meu primeiro estudante quando eu voltei para o Brasil, eu tomei como regra para aceitar um estudante para orientar o seguinte. Você gosta de ler? Cara, gosto. Quantos livros você lê por mês? Um. Por ano? Tantos. Você gosta de ler? Não. Rapaz, então, eu estou sem tempo, não posso aceitar, não. Por quê? O problema que eu descobri numa experiência que eu tive com um aluno é que o problema é que ele não sabia física. Não, não era isso. Ele não sabia era ler e escrever. Então, essa questão que você usou por difícil e coisas, usou palavras diferentes para para o oraco. Então, aí, eu acho que ultrapassa um pouquinho da coisa, mas eu concordo que a gente tem que fazer um esforço para falar numa linguagem acessível. Mas, nós temos que chamar atenção para os nossos colegas disso. Incentivar a leitura é, talvez, muito mais importante do que incentivar fazer física de alta energia. Porque é por intermédio disso que ele chega a entender as outras coisas, a curiosidade. O livro é uma transação com você. Você fica lá ou você se encanta, começa, vai, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo e pronto. Tá? Eu gostaria de que daqui a pouco a gente vai ter que pegar ônibus para almoçar e eu gostaria que a gente fizesse a fotografia antes. Mas, nós temos que fazer o encerramento e temos que fazer isso aqui, essa distribuição. Então, a primeira coisa, eu gostaria que, para esse livro daqui, quem vai levar o livro para sua instituição em primeiro lugar e em segundo lugar para si mesmo. Quem gostaria de ter esse livro, esses daqui? quantos são? Então, não dá. Bom, então, ótimo. Então, o pessoal do Rio não pega, por favor. A massa é pegá-la na nossa sala, tem uns montes. Tá bom? Então, o pessoal do Rio cai fora. Agora, você tem na biblioteca? Então, já tira. Pois é, para Bahia, principalmente. Tira a massa volta para Bahia, só para Bahia. Sim. E o Daniel já pegou o seu? O Daniel? Então, pega. rapidinho, para a gente poder... É, mas isso aí vai demorar ainda. Eu vou fazer outras coisas ali. o seguinte... Não, nós falamos com ele ontem. Falamos, falou. agora foi. Igor, o negócio é o seguinte. Lembra que eu falei as disciplinas da escola, que o Masterclass é muito além da gente fazer só física. E português é essencial. Se você não vive, se você não falar a língua direito, não escrever direito, não entendeu o que está sendo escrito. Eu não posso transformar tudo numa linguagem de 20 palavras e querer que o cara aprenda a ciência. Então, a ideia é exatamente essa. Não é transformar orifício em buraco, caixa em buraco. É ensinar o aluno que existem outros termos em português específicos como é que eles são usados, como é que eles são feitos. É nisso que entra o português na história do Masterclass. Como é que ele usa? E a importância da ordem das palavras. Lembra que vocês falaram que todos os bósons são intermediários? Não. Não. As partículas que fazem a intermediação da força são bósons. Então, se você trocar a ordem, está errado. Então, a importância de prestar atenção no que você escreve, como você escreve. Porque essas coisas, quando você chama a atenção dos alunos, olha só, é esse termo, a gente usa esse termo para designar isso daqui. Você tem termos científicos específicos para colocar coisas específicas, ele vai lá no WhatsApp e passa isso. Colégio, cara, eu aprendi isso, a gente leu isso, isso daqui está errado. Também, é aí que entra você colocar o ensino de português, no momento que você faz uma divulgação científica. A ideia é essa. A gente não pode baixar as coisas ao nível da ignorância geral porque as pessoas não têm acesso à cultura. A gente tem aqui forçar e incentivar e empurrar para que esse acesso seja cada dia maior e ele veja a importância que é ele aumentar o vocabulário dele e ele aumentar o conhecimento dele. Bom, vamos continuar então aqui. Eu vou sortear esses livros que estão aqui. Nós, como eu falei para vocês, quando publicamos, não ganhamos nada, mas em compensação nós combinamos com o editor lá em São Paulo e o senhor disse o seguinte, mas toda vez que eu precisar você manda uma coleção. Aí eu pedi duas coleções para ele, eles mandaram e aí eu não tenho outra maneira de fazer a não ser sortear aqui com vocês. Olha, tem mais livro ainda, então é capaz de dar para todo mundo o que quer. Tá. Eu vou sortear então, está aqui o primeiro, não, esse negócio de chamar alguém, fazendo aí, eu também não fiz isso aqui, foi a secretária. Mário César Bertin. É professor? É professor? Então, negativo. vamos para outro, professor não. Ixi Maria. Igor Emanuel G. de Oliveira. Perdeu, porque não está aqui. É, é isso aí, eles têm que dar valor a essas coisas, né? Gabriel Fonseca, Colégio Antônio Vieira. Também não está aqui. Perdeu. Vai sobrar linha para todo mundo. Alain Lima Pinheiro. Alain Lima Pinheiro. Epa! Olha, Alain, você escolhe, qual é o que você quer? tem aqui, ó, partículas elementares sem ano de descobertas. O mundo das partículas de hoje. Eu vou dividir com ele o livro. A minha sorte, eu vou dividir com ele. Então, o do átomo grego, a física de... alto, muito bom. Vamos lá. Então, Vitor Rocha Rodrigues da Silva, Colégio Naval. Aê! Qual dele, você quer? Muito obrigado. Pegue. Muito obrigado. De nada. Olha aqui, Vitor. Vitor, pega um também para você. Opa! Anderson Roque Araújo. Perdeu. Que bom, né? Cara, não vem. A gente podia ter convidado, só vem o pessoal aqui. César Alexandre Malta. Perdeu. Acho que eu vou para a televisão depois dessa experiência. Trabalhar com o Silvio Santos. José Vicente Cardoso Santos. José Vicente Cardoso Santos. Perdeu. Vai sobrar livro para todo mundo. Você pode pegar o seu já. Fernando Henrique Munareto. Escolha. O senhor falou que eu posso pegar uma aqui, né? Pode. Senhor de descobertas. Ou, esse, ou. bom, depois você pode adquirir os outros na, na livraria da física. Obrigado, professor. Muito bem. É o Simar Pessoa Rocha. É o Simar. Está sobrando. O que é outro? Então pega outro aqui para você Isso aí Pedro Henrique Nascimento Silva Opa Pode Pode Joaquim José Soares Souza Júnior Aê Escolha Pode Pode pegar Pegue um aí também Obrigado Jun Elber Leão Padilha Perdeu Errei Muito bem Marta Máximo Ah Escolha aí Marta O que você quiser Qual O mundo das partículas de ontem e de hoje Obrigado Obrigado Ei Leva aí um Mas aí eu vou pegar no Rio para não pegar Ah isso Pega no Rio Vambora Vambora Está faltando um E aí os outros a gente Vai chamando Vai pegando desse aí Vitor 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 Ascioli Escola Parque Ei rapa Estava combinado Não? Então pega aí Muito obrigado Agora só desse aqui Erick Rosa Vamos lá Yuri Baranove Pereira Você vê que o pessoal é doido Nilton Baranove de Oliveira Que dele? Vem cá Vem outro Você já tem isso aí? É Então tá Gabriel Marcondes Cairis Aí Gabriel Pegue esse aí que os outros não tem Júlio Moraes João Ricardo Pessoa Araújo É Por muito aí que já acabaram Rio Dalson Paulo Messa Francisco Miguel Costa Rafael Torres Melina Silva de Lima É você? Tá lá Rapidinho É porque eu pensei que a distribuição do livro Tinha entendido que esses livros Iam ser uma coisa mais democrática Eu tô vendo um monte de livros Pra um só lugar E a gente queria um O que? A gente é daqui do sul da Bahia Sim E aí a gente queria um livro Aí eu tô vendo assim Eu pensei que ia ser mais democrático isso daí Pelo que eu entendi Foi muito democrático É mas tem um O povo ali Olha De Ferreira de Santana Já tá com três Quem? É Olha lá Olha só Pode vir aqui e pegar Pode vir aí outra colega sua também Pegar Ainda leva isso de brinde Porque reclamou Quem mais gostaria de ter? Então Primeiro a Lini Primeiro as mulheres Rafa Pô A Lini ainda pega isso aqui Pra você ler Obrigado Quem mais? Você Vem aqui Quem mais? Que ajudou aí? Vem aqui Pegue lá um E leve mais isso Que é Olha o que? Vem aqui Vem cá Vocês dois Tem mais dois E tem isso aqui também Sobre o CMS Que é muito bom Pode pegar Pode pegar Olha aqui Vocês são de outra instituição Não são daqui Então tá Quem é de outra instituição Que gostaria de ter um Então pega aqui Pega aqui Marta Isso aqui não tem no Rio É melhor você pegar Vamos Itamar Itamar Isso Daniel Souza Estragnite Forget Não tá aí? Mais em Flex Também não tá Quem? O que que tem? Ah o Daniel Aqui Daniel Agora Tenho dois Aqui É ótimo Pronto Agora é o seguinte Antes de eu ir ali Pra falar Eu tenho Uma coisa aqui Que Nós fizemos Isso Para Eu gostaria de agradecer A iniciativa do professor Luciano Abreu E oferecer Para ele Uma Lembrança Da nossa Lixete Da nossa organização Que a gente fez Sobre isso daqui Que tá Isso Isso daí Tem que ser Né Desse tipo Assim Você sabe Que assim Entre nós Os físicos Ninguém ganha prêmio Né Então a gente Tem que dar Um pro outro Se não Se não Só quem É deputado Senador Eu fiz um outro Aqui Que Era pra dar Pro Inácio E ele não Veio Eu vou ler Pra você O que tá escrito Pra vocês Inácio Alfonso De Bediag Rikman Lixete 2018 Do like To thank Dr. Inácio Bediaga Presidente Da Renafai Devido ao grande Esforço Que ele Fez A ajuda Na Renafai Para Eu tô traduzindo A física De altas energias Comunidade Física De alta Energia Com suas Ações Em favor Dos membros Da Das Colaborações Internacionais Isso daí É um agradecimento Em relação A A A Renafai Não deu um Tostão pra nós Aqui Porque não tinha Dinheiro mais Pra dar Mas O Inácio Fez um Grande movimento Foi a Brasília Várias vezes Falou que o deputado Senador Conseguiu Verbas desse Pessoal A Jandira Deu muito Dinheiro Só Enfim Uma série De deputados Lá Contribuíram Pra dar Pra gente Poder pagar O nosso Nossa taxa Do Do CERN Esse esforço Todo foi Muito Muito Grande Que ele Fez Então Eu achei Lá no Rio Antes de vir Pra cá Que Eles dois Ele De um lado Porque Trouxe Pra cá Pra Bahia Alixep E O Inácio Por ter Arranjado as coisas De tal forma Que a gente Tá em dia Com O nosso Semedor do CERN Então Eu acho Que ele Merecia Um agradecimento Um agradecimento Só assim Blá 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 Ficou Assim Ele tem Algo Gravado Em nome De Dalixep Pelo menos Né Os organizadores Nós estamos De acordo Tá de acordo Todo mundo Tá de acordo Em dar uma Lembrança Pra ele Em Atítulo De Agradecimento Bom A semana Que vem Eu dou Pra ele Isso aqui E a gente Veio Porque ele Não pôde vir Não tava Bem E tal Eu vou Fazer Então Agora O encerramento E depois Se alguém Quiser Fazer Mais alguma Coisa É só me dizer Que a gente Continua Muito bem É Olha Muito engraçado O que tá acontecendo Ele sumiu Com a frase Entendeu Sumiu Tudo que eu escrevi Ali Muito bem O nosso agradecimento Vai primeiro Para Ricardo Professor Doutor Ricardo Carneiro De Miranda Filho Diretor Do Instituto de Física Da Universidade Da Bahia Que também Não mediu Esforços Para Realizar A nossa Lichepe Aqui Sem o apoio Dele A gente Não poderia Ter feito Nada Ao Professor Doutor Luciano Abreu A quem nós Entregamos Uma placa De agradecimento E ao professor Doutor Doutora A professora Doutora Olívia Maria Cordeiro De Oliveira Que nos cedeu Gentilmente Esse auditório Da geossciência Para a realização Da nossa Lichepe Novamente Ao Luciano Eu gostaria De lembrar A importância De escrever O artigo Correspondente Foi o comentário Que você fez Para publicar No livro Para ter material Para o professor Olha Aquele primeiro livro Eu acabei Não contando A história Aí o Zá Virou para mim Disse Para quem é Os professores E estudantes Aí só Esse público Não compra livro Isso aí é livro Para ficar na prateleira Aí Aí disse Bom Então O senhor Cobraria quanto Para editar Doze mil dólares Sem prejuízo De tudo Aí disse Muito obrigado Isso aí Eu e Caruso Caruso Quer Eu tenho tanto Você tem tanto Vambora A gente manda Editar aqui Numa Pela IFX E IFX Uma associação Que nós fundamos Para Quebrar esses galhos Assim E É Fizemos o livro Dizemos Bom A gente não tem Para distribuir Não tem nada disso E tal Como é que a gente faz Diz assim Caruso Tu leva aqui Esse monte Para Vai distribuindo Nas Banca de Jornais E Lá da Zona Norte E eu distribuo Na Zona Sul Tá bom Aí eu levei Para vários Jornareiros Chegava lá Deixava cinco E dizia assim Olha aqui Se você puder vender Isso aí Vende Vende por cinco reais Que a gente só quer saber Se tem aceitação Mais nada E fizemos isso Em vários lugares Dois semanas depois Nós voltamos Vendeu Abusou Vendi tudo Mas eu cobrei Um pouco mais Cobrei quinze Porque eu queria Ganhar um dinheirinho Também Eu disse Não Tudo bem Ótimo A gente só queria Saber se tinha aceitação E tinha Rapaz Depois disso Nós recebemos Carta Do pessoal Do pessoal do interior Naquela época Na primeira Não tinha E-mail Assim não Escreveu Para a gente Olha Eu não sei onde comprar Esse livro E tal E a gente mandou Aí nós tivemos Que fazer uma segunda edição Porque vendeu tudo Fizemos a segunda edição Quer dizer A gente não vendia De contar Para o cara Para o interior Do Brasil E Mandamos Para todo mundo E tal E fizemos Uma segunda edição Só que aí Na segunda edição A gente descobriu Que está cheio De Sprint E palavra errada Tudo e tal E consertamos Tudo Fizemos essa edição Que está aí Que vocês receberam Foi essa a história Dali em diante A gente falou Com o cara Da livraria Da física Que quebrou esse cara Ele publica O importante é isso É publicar E divulgar Bom Então É Leiamos não É Leiam Os Boletins Que a página Da Alixep Tem todas as informações Lá Né Para Compreensão Do Do total Principalmente Como Enviar Para o Vitor Oguri O seu artigo E o mais cedo Possível Se você atrasa Você está atrasando A possibilidade Do professor Ter acesso A informação É isso aí Que acontece Como eu não tinha Nada para fazer Eu já fiz os meus Eu entreguei Para o Vitor Como Depois Deixa Terminar Eu gostaria Também De agradecer A Essas Essas Pessoas Que Nos ajudaram E vão nos ajudar Na sessão C A fazer Funcionar A A Sessão A palestra De cada um Dos palestrantes É Estudantes E monitores O comitê Editorial Todo esse agradecimento Aos palestrantes Também Todos eles Vocês já conhecem Quero agradecer Também Ao Comitê Internacional Isso eu vou fazer Lá no Na próxima Sessão Que aqui Não adianta Mas nós tivemos Vários Problemas Aqui Por exemplo O Garcia Canal da Argentina Eu quis trazê-lo Mas Não tinha dinheiro É E por aí vai Né Aqui A gente tem Uma medida Que não está Acabada Porque nós não Refizemos Ainda fizemos Quando fecharam As inscrições Tem 83 Aqui na Sessão A Com 15 Instituições Participando Tem 84 Na C Com 6 Estados Não Desculpe Isso aqui Ainda é da Sessão A Isso é por Estado Né Por Estado E Isso aqui é da Sessão C Que depois eu vou Mostrar lá também Tem 87 Inscritos Até o dia Que fechou E com 19 países Quer dizer Vocês vão ter 19 países Presentes aqui Na próxima Sessão Aqui a Sessão A Mais a Sessão C No total Nós vamos Já fizemos E vamos Distribuir Agora os Certificados Hein Tá É só pegar Com a Ana Os Certificados De presença E quem Precisar de Alguma Outra Justificativa É só Depois Escrever Falar Eu faço Tá Esse certificado Também A gente dá Somente Na última Sessão Quem não Veio Na última Sessão Não Veio Alixep Porque Eu tenho Que prestar Conta Disso Não pode Entrar Num inimigo Os vários Que não gostam De física De alta Energia Que mandam Dizer Pra cá Olha Na verdade Aquilo lá É uma bagunça O cara vai lá Num dia E fora Então Vocês estão Dando dinheiro Pra jogar Fora Entendeu Então eu digo Não senhor Quem tem O certificado Que entra Na minha Estatística E que eu Justifico Que participou De fato Das coisas É Pra aqueles aí Eu já falei Com vocês Né Sobre isso Muito obrigado Mais uma vez E Viva Licef Professor Santoro Só complementando Os agradecimentos Que você já fez Eu gostaria De agradecer A administração Central Da Universidade Federal da Bahia Pelo apoio Que tem dado Nesse evento Em particular Ao setor De transportes Da universidade Ao setor De Ao Instituto de Física Todo O corpo De funcionários E professores Do Instituto de Física Ao diretor Do Instituto de Física Professor Ricardo Miranda Ao corpo Ao corpo De funcionários E terceirizados Aqui do Instituto De Geossciências Ao setor De divulgação Científica Da Universidade Federal da Bahia Levando em conta Todo o trabalho Todo o esforço Feito pela Mari Lúcia Moura A TV Ufiba Que tem Que transmitiu De ponta a ponta Essa sessão A do evento Muito obrigado a vocês Por todo o apoio Como já foi dito Eu reforço Os seminários Todas as palestras Aqui Que foram realizadas Que foram proferidas Vão estar disponibilizadas No canal Da TV Ufiba No Youtube Mais algum outro canal Lá né No canal Do Youtube E Finalmente Eu gostaria De fazer um agradecimento Mais do que especial Ao professor Alberto Santoro Porque Desde o primeiro Momento Em que ele Colocou Essa possibilidade De fazer Alixep aqui Nós Digamos assim Percebemos Um momento histórico Que isso seria Para a Universidade Federal da Bahia E para o Estado Da Bahia E Não Poupamos esforços Para tornar Isso aqui A realidade Professor Santoro O senhor é uma Digamos assim Como eu chamei atenção Na primeira palestra Do evento A sua história Se confunde Com a história Da física De altas energias Do país Reconheça Que Estou falando Já Também em nome Do diretor Do estúdio de física Que ele Me concedeu Também Essa Tarefa De mais uma vez Agradecer Todo o esforço E todo o empenho E toda Toda a sua Idealização Também Está certo Em Tornar isso aqui Realidade Muito obrigado Professor Muito obrigado Eu acho que nós Temos Dar uma Salva de palmas Professor 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 Santoro Por toda A sua História Muito obrigado Eu esqueci De falar A Ana Me chamou A atenção Que se a gente For fazer as inscrições Daqueles que querem Participar Da C Agora Nós não Vamos atrasar Para o almoço E a segunda Coisa Que ninguém Deve deixar Mais nada Aqui Porque vai ser Fechado Até Na próxima Segunda-feira Que a gente Vem às 7 horas Para cá Tá Quer dizer Nós viremos Às 7 horas Vocês não precisam Virem às 7 horas É Mas não esqueçam Que a inscrição Será a partir De 8 horas Tá Vocês Façam isso A foto Aqui Agora Uma E depois A gente desce Lá Para fazer Outra Não Rápido Lá Muita Obrigado. 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 Obrigado.